O 19, Valdir Eide, o 2, Cláudio Ivan, o 16, Lairton, que não é o cantor, e o 18, Rubens. Esses são os reservas do Cassiano. E a equipe do Santa Rita, garotinho, tem que dar suplência. A equipe do Santa Rita vai ter como suplentes o 1, Francélio, 14, Pedro Henrique, o 2, Vanderson, 16, Cristo, o 12, Gilvan, o 6, Felipe, 13, Wesley, 19, Tales, 15, Kaique Duarte, e o 18, o Xará, o Kaique Silva. Esses são os suplentes da equipe do Esporte Clube Santa Rita, mano de bola. Então tá aí, os jogadores da lista, os jogadores reservas, o trio de arbitragem, garoto. O trio de arbitragem fica por conta do Paraibano, Nego Chico, lá da Cidade Sorriso, da Cidade de Sousa, e os seus auxiliares potiguares, o Paulo Max, lá de Caissara, Paraná, e o Coquinho, também de Caissara, Paraná. Trio Paraibano envolvendo os potiguares. Certo, o Paraibano e dois potiguares é o trio de arbitragem. Já escalado também, aqui do campo municipal, hoje, partidaço. E você acompanhando aí, a transmissão através do canal do YouTube, do Elvis Alencar. Abraçando e registrando a presença da galera da saúde, já de plantão aqui, a ambulância, né, para prestar assistência aí para os atletas, aos torcedores, aos esportistas, que se encontram presentes aqui na Praça de Esportes. Já, já, a bola vai rolar. No oferecimento da Prefeitura Municipal da Cidade de Joca Claudino, é a gestão que cuida da gente, a gestão que paga em dia o funcionalismo público. Funcionário que trabalha, felicíssimo, já sabendo que no final do mês o dinheiro estará depositado na sua conta. Abraçando aí o excelentíssimo prefeito, o senhor Rinaldo Cipriano, Otávio Neto, vice-prefeito, secretário de esportes, Lindenberg Alencar, a equipe da comissão organizadora que teve na frente aí, o grande Mazinho, Milene Leandro, Francisco de Assis, Denis, Denis de Ariel, Elias Duarte, toda a galera. Já, já, a bola vai rolar, torcedor. É, de classe, a galera está perguntando aqui pelo outro microfone. Cadê o outro microfone para conectar lá no do Elvis? Daqui a pouquinho a bola vai rolar, torcedor. E a gente abraça aqui os torcedores, os torcedores aqui que estão presentes aqui no campo municipal. Deixa eu aproveitar aqui e mandar logo um alô, antes do jogo começar. Para os vendedores ambulantes, a galera que está presente aqui. A galera da Barraca do Merindo, o Júnior da Barraca, a Lena que vende aí salgados, picolé, o Carlos Limeira vende picolé, garrafinha. Também os grandolinhas, o Alisson, Misael, o Batista e o Pedro Henrique, também marcando presença, trabalhando, os garotinhos jovens, talentos, futuras, futuras promessas aqui da cidade de Joca Claudino. Ali, as duas equipes fazendo aquela corrente de oração, porque o jogo é importantíssimo hoje para a classificação, para o andamento aí do grupo B do campeonato. O jogo, aí quem ganhar hoje vai... Aliás, a equipe do Cassiano, se ganhar, assumirá a liderança do grupo B. Por outro lado, o time do Escalinha Santa Rita, se ganhar, ficará ainda na terceira colocação, mas tem outro jogo ainda para disputar. Então, é um jogo importantíssimo hoje para definir a classificação do grupo B. A galera ligada aí com a nossa jornada esportiva. E a gente agradece a você estar curtindo, comentando, compartilhando aí o canal do Elvis Alencarra. Aqui conosco, o grande Deca Fernandes e também o meu parceiro, diretor da Rádio Esperança Fêmea da cidade de Água Nova, no vizinho estado do Rio Grande do Norte, o grande Marcos Maciel, que está aqui presente e vai dar o seu boa tarde para os torcedores, para os três esportistas. Marcial Costa, o homem do Jornal da Manhã da Rádio Esperança FM. Boa tarde, garoto. Seja bem-vindo. Ok, Regiano Fernandes. Boa tarde você. Boa tarde, Regiclésio Fernandes. Boa tarde a todos os amigos da linda cidade de Joca Claudino. Mais uma vez, por dois anos a gente vem visitar essa linda terra e dizer que a gente fica muito satisfeito em poder reencontrar vários amigos que a gente fez durante a nossa primeira passagem aqui pela cidade de Joca Claudino. Desejar boa sorte às duas equipes. Desejo que a gente está aqui para acompanhar o bom futebol da cidade de Joca Claudino. Boa tarde a todos. Obrigado pela receptividade. Bom trabalho ao Reginaldo Fernandes. Bom trabalho ao Regiclésio. E a todos os torcedores. que venha aí uma linda partida para que a gente possa acompanhar na tarde desse sábado. Boa tarde a todos. Está aí o Marcial Costa, o homem da Rádio Esperança FM, diretor da 87,9. E próximo final de semana tudo indica que a gente irá também fazer a cobertura da Copa Primo Fernandes, que já está aí na fase classificatória, eliminatória, aliás. Diz aí. Se vamos de alô, eu quero um espaço aqui para mandar um alô para Júnior de Bigode, secretário de esporte da cidade de Alexandria, ao Chico Velho, que ontem eu recebi juntamente com você o convite do próximo mês. A gente está lá fazendo mais uma festa com relação à Associação Adiba, lá da cidade de Alexandria, um jogo festivo, onde vai ter vários ex-jogadores profissionais do Sousa, o Estela, entre outros. Um abraço a eles, a Chico Velho, a Júnior de Bigode. Aquele abraço, meu irmão. Pronto, um abraço para a galera lá na terra da barriguda, na cidade de Alexandria. Grande Estela, ex-jogadora do Sousa Esporte Clube, o dinossauro aqui do sertão. Pode ir embora. Oi. E quem vai participar lá também, o grande Ramon. Vai estar lá, junto com a Estela, grande Ramon, camisa 10 do dinossauro do sertão da Paraíba. Lembro sim, já defendendo as cores do Fluminense, lá da cidade de Rafael Fernandes. Abração, meu amigo. Grande Vandenberg, lá da cidade de Bernardino Batista, na UPA, aqui da Ferreira, estive lá, ao lado de João Silva Rosa, na jornada esportiva. Jogo festivo entre veteranos do RN e, aliás, Master RN e Master Batistense. Jogo esse em que o Master RN ganhou de virada por dois tempos a um. Meu amigo Vandenberg, um grande abraço para você já. Avistei você por aqui hoje, no meio da galera. Daqui a pouco, no intervalo, aparece por aqui, para a gente bater aquele papo legal, tá bom? Aí, as equipes, já esperando o apito do árbitro, o time do Santa Rita veio aqui ainda conversar, acertar os últimos detalhes com o seu professor, o técnico Daniel. E já, já, o espetáculo vai começar. Registrar também a presença da gloriosa Polícia Militar, hoje, também mais uma vez, marcando presença para garantir segurança aos atletas, aos desportistas que se encontram presentes aqui na Praça de Esportes. Já, já, a bola vai rolar, torcedor. A bola vai já rolar, vou ser ligado aí no canal do YouTube do Elvis Alencar. Marcelo está indo aí até você, Elvis, vai levando outro microfone, tá certo, garoto? Para você dar uma conferida aí, tá bom? De um lado, vamos, aqui, eu citar também o internauta, a nossa esquerda aqui, a equipe do Cassiano Futebol Clube, com o seu uniforme aí, detalhes, cores predominantes, vermelho e preto, com detalhe aí, amarelo, né, na camisa, e os beijões pretos com detalhes brancos. Do outro lado, a equipe do Santa Rita, com suas cores preto e amarelo, né, o Santa Rita e os beijões pretos. A equipe do Santa Rita, que veio hoje, precisa vencer para continuar firme na briga aí, pela classificação. A bola vai rolar, Regi Clácio. Dentro de instantes, o árbitro da partida, o Nego Chico, está só conferindo a linha, garotinho. Isso, o Nego Chico vai dar o pontapé, porque agora é hora de separar os meninos dos homens. É jogo grande, é jogo pacificatório. A bola rola. Rolando a pelota aqui no campo municipal. Começa o jogo, o torcedor. Olha o time do Cassiano com a posse de bola, vai carregando lá, o carantão César. Ele manda a bola para frente. É a festa do futebol amador aqui na terra do Padre Duarte. Cassiano vai para o campo de ataque, a bola tocada, desviada do meio do caminhão. Se perdeu para ali de fundo, é esquinado, garoto. Isso, escanteio para a equipe do Cassiano, que vai para o ataque. Vai para a cobrança, o camisa 14. O João Pedro vai chuveirar na área do Arão Francisco. Vai levar muito perigo, bolibola. Bola parada, bola que pertence à equipe do Cassianos Futebol Clube. Atenção torcedora, autorizaram a cobrança, a bola jogaram na área de cabeça, o corte feito. Se perdeu para ali de fundo. É tiro de reposição para a equipe do Esporte Clube Santa Rita. Isso, tiro de meta para o Francisco Cobras, para a equipe do Santa Rita. Bola e jogo, bolibola. A bola vai ser colocada de novo no campo de jogo. Tiro de reposição, parte lá o goleirão. O goleirão franceiro. Ele distribui jogada para frente. A bola vai se perdendo para ali de lado. Arremesso manual, garotinho. Lateral, lateral para a equipe do Botânio. Cassianos, eles vão na cobrança. Arremesso manual, já cobrado. Cassiano com ela lá, efetuando a cobrança do tiro lateral. A bola sobra ali para a equipe do Santa Rita. Domina lá o camisa número 8, o jogador Chico. Chico domina, acabou dando vacilo, perdeu a posse de bola. Chega a marcação dos Cassianos. Cassianos, Futebol Clube. Domina lá o Lucas. Ele tenta botar a bola para frente. Bola para o jogo. Brincando lá o Abraão. A sobra de bola é do camisa 10. Braulio, fã, topelado. Parou, 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 garoto. Falta, falta para a equipe do Santa Rita. Para a cobrada. Bola e jogo. Novamente agora, vem agora para o campo de ataque o Santa Rita. Chega a marcação do Cassianos ali atrás. Cerca por ali o garotão Lucas. Domina. Ele tem a estribuição jogada para frente. A tentativa lá do camisa número 9. É o Atício. A bola jogada ali por alto. Está lá de cabeça. Recuperação da equipe do Santa Rita. Manda a bola para frente. Faz o lançamento. Lá vem o Santa para o campo de ataque. A torcida começa a se manifestar. A bola vai se perdendo aqui para a linha de fundo. Evita a saída de bola. Domina aqui o Big Brother. Neguinho. Ele manda a bola para frente. O corte feito. Arremesso manual, garoto. Lateral para a equipe do Cassianos. Eles vão para a cobrança. Bola e jogo. A bola já rolando novamente. Vai para o campo de ataque. Lucas. Olha o Lucas limpando a jogada. Ajeitou. Deixou para o seu parceiro. Partiu. Bateu. Rosante. E está. Fendeu quando já levantava. O instrumento de trabalho longo. Auxiliar Paulo Max. Garotinho. É. O Paulo Max muito bem posicionado. O jogador da equipe do Cassianos estava levando vantagem. Mas o Paulo foi lá e levantou a badeira. Posição irregular. Bola e jogo. Alô meu amigo Natan. Secretário de Esportes lá da cidade do Paraná. Sexta-feira estaremos lá na grande final do campeonato municipal da cidade do Paraná no RN. Olha a bola. Santa Rita do Campo de Ataque. Bola batida. Espirrada na saque adversária. A grande final sexta-feira dia 23 de junho. Associação Atlética Caixara do Grande Valdir versus a equipe do Barúcia. Repetida a final do ano passado. Olha a bola ali. Desviada ali de fundo. É. Tira o escanteio, garotinho. Escanteio. Escanteio para o Santa Rita. E hoje tem cuidado. O Zerlândio entrou como titular. Tentou entrar no jogo passado. Mas não conseguiu. Está aí. O Zerlândio conseguiu arrancar esse escanteio. Bola para a equipe do Santa Rita. Chico, camisa número 8. Vai para a bola. Ele faz o cruzamento. Bola para a Santa. Afasta o perigo. A zaga no rebote. Espirra o taco. Tira de qualquer maneira a zaga dos Cassianos. Cassianos tentam sair jogando. Chega a marcação do Santa Rita. A falta marcada, garotinho. Falta, falta. O juizão em cima marcou. Falta para a equipe do Santa Rita cobrar. Que vai levar muito perigo à meta do goleão Vitor. O detalhe é que o atleta Chico da equipe do Santa Rita esteve marcando presença na última quinta-feira lá no distrito de Antônio Paulo no jogo entre Master RN e Master Batistense. Esteve lá no jogo festivo também o Chico e outro atleta aqui de Joca Claudino que agora não recorda o nome. Que também está participando desta competição. Bola parada. Bola que pertence à equipe do Santa Rita. Autorizada com a próxima bola de jogada. Cai nas mãos do goleirão Vitor. Já põe bola em jogo, tendo sair rapidamente o Vitor. Ele manda a bola para frente. O desvio no meio do caminho. A sobra de bola é do Cassianos do Futebol Clube. Lá pela canhota. Domina lá o jogador Paulinho. Ele para. Fez o lançamento para o hospital. Agora a bola batida. A bola acabou cometendo a falta ali no jogador adversário. Falta de ataque, garoto. Falta de ataque, mas valeu, pôde bola. O Artício tocou bem para o Jean. O Jean terminou, mas o Zaqueleão antecipou. O Jean atrasado cometeu a infração. O Juizão em cima marcou. Falta para a equipe do Santa Rita. O tempo passa, galera. Já estamos ultrapassando os cinco minutos de bola rolando. Da etapa inicial, placar do jogo, torcedor internauta. Cassianos Futebol Clube tem quanto, Regiclésio? Cassiano tem zero. E a equipe do Santa Rita, garotinho? O Santa Rita também tem zero. Está tudo igual no placar. Ninguém é de ninguém. A rede ainda não balançou nesse jogo de hoje. Olha o time do Cassianos. Tocando a bola. Aí faltou sintonia. É lateral. Agora que pertence a equipe do Santa Rita. Vem para o campo de ataque. Era o Jarlândio que vinha com ela. Foi desarmado. Cassianos tenta recuperar a posse de bola. Vai para o campo ofensivo. Domina lá o jogador Jean. Camisa número 7. Recolheu mais atrás ali para o seu parceiro. O João Pedro. Devolveu novamente. Vai para a bola. Olha o João Pedro. Vai para a bola. Mergulha. Abriu o compasso lá. O marcador da equipe do Santa Rita. Faça o perigo. Tiro de reposição para a equipe do Cassianos, garoto. Tiro de meta para a equipe do Cassianos. Depois de uma tentativa do Brau lançar, o Jarlândio não conseguiu. Bola em jogo para a equipe do Cassianos. A bola já por elevação. Lançamento da equipe do Cassianos lá no campo de ataque. O corte feito. Se perdeu o Brau de lado. Bola que pertence à equipe do Sport Club Santa Rita. Isso. O jogador do Santa Rita. Abriu a bola. Recebeu a carga. Juizão em cima. Marcou. Bola para o Santa Rita. Já vem para o campo ofensivo novamente o time do Santa Rita. Vem carregando o garotão. Engadou a quinta. Adiantou demais. Deu certo ainda. Olha o Santa no campo de ataque. A bola jogando lá dentro da área. Repicando. Sobe a zaga dos Cassianos. A sobra de bola do Santa Rita. Bola batida para o Vé. Uma espirrada. Em cima do atleta aniversário. Foi o Chico que arriscou essa, hein, Regi Clécio? Isso. Que bela arriscada, pô de bola. Se não fosse o zagueirão, agora tem endereço. Lateral para a equipe do Cassianos. Arremesso manual para o time do Cassianos Futebol Clube. No oferecimento da Prefeitura Municipal da cidade de Joca Claudino. É a gestão que cuida da gente. A gestão que paga o funcionalismo público em dia. A administração do excelentíssimo prefeito Rinaldo Cipriano. Vice-prefeito Otávio Neto. Arremesso manual já cobrado. Olha o time do Cassianos aí para o campo de ataque. Domina lá o garotão. Camisa número 7 é o Jean. Foi derrubado. Parou, 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 garoto. Falta, falta para a equipe do Cassianos. Vai para a cobrança. O João Pedro vai chuveirar na área do Esporte Clube Santa Rita. Vai levar muito perigo, bom de bola. Bora, parada. Bora que pertence ao time do Cassianos Futebol Clube. Atenção, torcedor. É bola que vai ser jogada lá dentro da muvuca. É perigo contra o goleirão francês. Está preocupadinho. Organizando sua equipe ali atrás. Vai autorizar a cobrança o árbitro. O senhor Nego Chico. Lata Cidade. Sorriso da cidade de Souza. Bola vai ser autorizada na cobrança. Atenção. O árbitro já foi lá para o Taboral. Já foi ali para o Taboral. Na humana do Santa Rita. Vai para a cobrança o Camisa número 14. João Pedro. Do time do Cassianos Futebol Clube. Vai no João. Vai para a bola o garoto. Autorizar a cobrança do João. Joga a bola na área que sabe de cabeça. O corte feito. Olha o contra-ataque agora do Santa. Ah, é um contra-ataque. Fica difícil. Mas mesmo assim vem. Acelera. Lá vem o Santa Rita para o campo de ataque. Foi desarmado lá o Camisa número 9. O Rominho. O Rômulo. Como que ele chama? Um chama o Rômulo. Outro Rominho. Olha o Santa no campo de ataque. Ajeitou. Deu de pressa. E dá para o João Pedro. O torcedor não gostou. Olha o contra-ataque do Cassianos. Bola esticada demais. Para o Camisa número 9. O Atício. Lateral. Acerta o abraço, garoto. Lateral para o Santa Rita. Elton na cobrança. Bola e jogo. Elton vem carregando o Santa para o campo de ataque novamente. E toca a bola. Ali na direita. Acabou o campo. O campo lá para o Camisa número 8. Para o Chico. Agora é lateral para a equipe do Cassianos. Lateral. Lateral para a equipe do Cassianos. Sobe para a cobrança. Paulinho número 5. Segue o placar 0x0. Paulinho. Na cobrança do Arremilson Manoal. Quer levar sua equipe para o campo de ataque. Falta marcada. Mais uma falta para a equipe do Cassianos. O João Pedro que levanta muito bem. E tem jogadores altos. E eu vou falar igual o Robson Fernandes. Se for para o gol. Me chama que eu vou. É bola parada. Bola que pertence à equipe do Cassianos. Full T-Ball Club. Bola vai ser jogada lá dentro. na zona de perigo. Atenção galera. Vai autorizar a cobrança do árbitro. É bola que vai ser jogada lá na zona de perigo. Nas proximidades da grande área do goleirão. Françeno. Autorizar a cobrança. Bola jogada lá dentro da área de cabeça. Gol. Do Cassianos Futebol Clube. Abraão. Camisa número 10. Tem nome de profeta. Ele abre o placar aqui no campo municipal. Padre Eduardo. Quando eram jogados. 11 minutos da primeira etapa. Agora. Cassianos Futebol Clube tem um. Abraão. O Big Brother. A equipe do Esporte Clube Santa Rita. Tem zero. O detalhe do gol. Garotinho. O detalhe do lance. Boa de bola. Foi assim. Consecutiva. Cometida pela equipe do Santa Rita. No centro da área. O grande abraão. Foi lá e conferiu. 1 a 0. Cassianos Futebol Clube. Boa de bola. Comemorou. Comemorou a lá. A lá. Cristiano Ronaldo. Abraão. Dizendo. Eu estou aqui. Foi lá para a galera. Faz a festa. O torcedor do Cassianos Futebol Clube. E a torcida do Santa Rita também se manifesta. Tenta incentivar sua equipe. Ele está no campo de ataque. Olha o Chico com ela. Limpou o jogador. Vem a marcação para cima dele. Ele solta rapidamente. É o Santa Rita no campo de ataque. Vai tentar bater ali. Em cima lá do Abraão. Ali atrás ajudando. O corte feito. Agora o contra-ataque. A daquilo do Cassianos. Foi desarmado. O camisa número 9. Atencio. Vem novamente o Santa. Tocando a bola com o jogador. E camisa número 5. Robinho. Ele já perdeu ali a posse de bola. A sobra de bola é do camisa número 6. Do Zé Júnior. Distribuiu jogada para frente. O setor de defesa do Cassianos. Deu certo. Ligou a jogada. Vai arriscar dali. Partiu. Bateu. Pegou mal na pelota lá. O camisa número 7. O Jean. Mas valeu a tentativa. A sobra de bola é do Santa novamente. Tem jogador caído ali no grande círculo garoto. Isso. Se eu não me engano é o Abraão. Que caiu ali. O árbitro para o jogo. Vai ser atendido pela equipe médica. E daqui a pouco a bola vai rolar. E o jogo é grande. O jogo é de campeonato. Eu quero dar o destaque aqui. Nesse número 5 da equipe do Santa. Esse Robinho. O cara é monstro. Ele joga demais. Aí está caindo lá. O camisa número 10 do Abraão. Ele é o autor do gol. Do último gol da partida até o momento. Está lá sentindo. Os jogadores estão lá conferindo ali com ele. O árbitro negociado. O cara comenta lá com o Chico. O Chico está reclamando. Tem jogador também do Santa caindo ali. Regiglécio. Isso. A equipe do Santa também tem um jogador caído ali. Eu não estou vendo o número da camisa dele. Mas se eu não me engano é o Alcivão. Está sentindo o atleta da equipe do Esporte Clube Santa Rita. Quem está atrás do placar. Aos 10 minutos o Abraão abriu o placar aqui no campo municipal Padre Duarte. É a festa do futebol amador. Aqui na cidade de Joca Claudino. Numa total realização da Prefeitura Municipal. A administração do excelentismo prefeito Rinaldo Cipriano. Vice-prefeito Otávio Neto. É a gestão que cuida da gente. A gestão que cuida do seu funcionalismo público pagando em dia. No final do mês o funcionário já sabe. Que poderá contar com aquele dinheiro depositado na conta. A partida já reiniciada. Bora parada. Bora que pertence o Santa. Santa Rita vem ali pela ala direita. Campo de ataque. Vem carregando lá o camisa número 10. O Braulio. Vem com ela Braulio. Olha o lançamento. O corte feito outra vez. Abraão ali atrás ajudando. Olha o Cassianos. Cassianos vai com a bola carregando lá o camisa número 8. É o Lucas. Tenta carregar sua equipe para o campo de ataque. Volta. Reorganiza ali atrás. Ele tocou. Deu vacilo lá o marcador. Quem perdeu foi lá. Foi o Paulinho. Chega ali para ajudar. Se recupera na pelota. Recupera a posse de bola. Olha o Cassianos. Vai para o campo de ataque. Vai tentar. Vai ameaçar o chutar. Preferiu tocar para quem deu de presente para o jogador do Santa. Que agradeceu. Olha o Santa Rita com a posse de bola. Está com ela Elton. Camisa número 17. Solta rapidamente. Vem o Santa. Aí chega Abraão para fazer o corte. Aí brigando por ela lá. O atleta do Santa Rita. Chega na marcação. Foi lá. Desabou. É o Camisa 5. É o Robinho, garoto. É lateral. Lateral para a equipe do Cassianos. Vai para a cobrança. O 17. Erisvan. Chega o placar. 1 a 0, Cassianos. Está na frente do placar. A equipe do Cassianos. O Sutebol Clube. Arreveio do Submanual. Vai para a cobrança. Lá o camisa. Número 17. Erisvan. Deixa cobrar no tiro lateral. Ficou sentindo lá o atleta do Santa. Parou, parou, parou. Falta. Falta para a equipe do Santinha. O João levou a cotovemada ali sem querer. O Juizão em cima marcou. Falta para a equipe do Santa Rita. Bola parada. Bola que pertence ao time do Sport Club Santa Rita. Alô você torcedor. Um grande abraço para você internauta também que está acompanhando através do canal no YouTube do Elvis Alencar. Olha a bola. Está tocando ali a equipe do Santa Rita. Acabou sendo desarmada. Vai para o Alencarcianos para o campo de ataque. Tocando a bola. Chega ali cerca. O garotão protege. Na disputa da bola. Vale a bola do melhor Cassianos. A falta marcada. Falta. Falta para a equipe do Santa Rita. Braulio dominó. Tomou a carga. Juizão em cima marcou. Falta para a equipe do Santa Rita. É bola parada. Tem pressa. Tem pressa a equipe do Santa. Vem Chico com ela. Fez o lançamento. Tomou uma esticada aqui para o Braulio. Deixou ela escapar. Tira de qualquer maneira a defensiva do Cassianos. Está sentindo aqui o zagueirão caído dentro da área. O árbitro fica observando. Distribuiu jogada para frente. A defensiva do Cassianos. O César meteu o pé nela. Ainda continua caindo o atleta do Cassianos. Vem com a bola. Tem a equipe do Santa. Bola tocada aqui para o camisa número 9. Ali agora sim. A bola tocada para o Romilho. Parou, parou, parou garoto. Isso. O juizão parou para o Neguinho ser atendido aqui. Mas a posse de bola é para a equipe do Cassianos. É bola parada. A bola que pertence à equipe do Cassianos Futebol Clube. Está sendo atendido aqui o zagueirão da equipe do Cassianos. E a galera ligada aí na classificação do Campeonato Municipal da Cidade de Joca Claudino. Nesse momento, como é que está a classificação em região de classe com essa vitória parcial aí do Cassianos Futebol Clube Garoto. Torcedora, o internauta quer saber como é que está a classificação parcial aí do Grupo B aqui do Campeonato Municipal Padre Duarte. É, até o momento o Cassianos está assumindo a liderança do Grupo B. Está chegando a cinco pontos, é isso? Quem em dois está conquistando um a zero no placar. Conquistando os três pontos. Vai a cinco pontos e vai assumindo a liderança do Grupo B. A bola já em jogo. A bola repicando. O árbitro manda voltar. Mandou voltar ali a cobrança. O árbitro Nego Chico. Bola parada. Bola que pertence ao Cassianos. Camisa número 11. Está na bola ali. Aliás, o 17, o Erisvan. Ele manda a bola na frente. Olha o Cassianos. Lá no campo dela, está com a sacatinha de qualquer maneira. É pressão do Cassianos para cima do Santa. O Santa. Recuperar a posse de bola. Sai jogando. Vem caminhando ali o garotão. Camisa número 10. O Braulio. Ele com ela. Faz o Corrupio. Gira. Inverte jogar aqui. Na canhota. Dominga Chico. Camisa número 8. Abrindosíssimo. Ele solta a bola lá para o centroavante. O jogador de camisa número 9. O Rominho. Vai Rominho com ela. Toca. Tenta fazer um dois. Foi desarmado. Acabou com a festa lá o César. Vai carregando o Cassianos agora para o campo de ataque. César. Foi lá. O Cadeza boa. Tenta da equipe do Cassianos. O Arthur aplica além da vantagem. Manda seguir. A bola sobra lá para o Paulinho. Paulinho domina. Chega a marcação para cima dele. Ele para. Olha. A César tocou. Bola esticada. Está valendo. A bola não saiu. Olha o Cassianos aí chegando outra vez no campo de ataque. Chega a marcação do Sanda. A bola tocada para quem viu de trás. Vai batendo ali. Olha a bola cruzada. Mergulhou. O goleiro soltou. Olha a bola. Gol. Gol. O Cassianos Futebol Clube. Camisa número 7. Jean. No vacilo ali da zaga. Que bobeira. Aí ele não perdoou. Quando eram jogados 19 minutos da primeira etapa. Cassianos. Jean. O nome dele. A equipe do Sanda tem zero. O detalhe do gol, garoto. O detalhe do gol. Uma bola perdida na linha de fundo. Chega até o seu lateral. Que conquista. Cruza a bola. O garão. Então rebata o Jean. Vai lá e confere. Com o seu gol. Marca o segundo Cassianos. 2 a 0 Cassianos. Sai na frente. Aplia mais um placar aqui no lugar do Cassianos Futebol Clube. No vacilo da zaga. O torcedor do Santa Rita não está entendendo. Não entendeu essa jogada. Tomou o segundo gol. É a equipe que precisa vencer hoje. Está 2 a 0 no placar, galera. Que jogão. 2 a 0 para a equipe do Cassianos Futebol Clube. Bola parada para a equipe do Santa. É o Santa que vem para cima agora. A autorizada com a próxima bola jogando na área de cabeça. O corte feito. Chico. Veio pegar o rebote. Camisa número 8. Chico com ela. Domina. Chega a marcação para cima dele. Ainda Chico limpando jogada. Ele chega rasgando. Ali a bola se perde. Para ali de fundo. Atira o escanteio, garotinho. Isso. O escanteio para o Santa Rita. Vai para a cobrança, Chico. Vai chuveirar na área do goleiro Vitor. Olha a bola. Já cobra no tiro esquinado. Então tapa nela lá o goleirão. Vitor. Afasta o perigo. Já tem jogador se aquecendo aí no Santa Rita. Camisa número 13. Daqui a pouco você confirma para mim quem é o 13. Está se aquecendo aí. A bola se perdeu agora para ali de fundo. Tiro de reposição para o Cassiano Futebol Clube. No oferecimento da Prefeitura Municipal da cidade de Joca Claudino. É a gestão que cuida da gente. A gestão que paga em dia o seu funcionalismo público. A administração do excelentíssimo prefeito, o senhor Rinaldo Cipriano. Vice-prefeito, Otávio Neto. A bola se perde lá para ali de lado. É lateral, Regiclésio. Lateral. Lateral para a equipe do Cassiano. Vai para a cobrança, Paulinho. E daqui a pouco vem 100 e 9 no jogo. O Wesley para a equipe do Santa Rita vai entrar. O Wesley, camisa número 13, já está se aquecendo. É tudo ornado aí para a equipe do Santa. Precisa vencer hoje para continuar viva. Na briga e pela classificação. Caso... Em caso de derrota hoje, fica complicada a situação, né? Então vem ver o Santa. Vem o Santa pro campo de ataque. Rominho com ela. Tentou. Olha, ele fazia a ligação com o seu parceiro. A bola se perdeu. Lá para a linha de fundo. O Arthur, aliás, o goleiro não precisou sair. Fica ali valorizando o tempo de bola. Agora sim. Pega a pelota. Vai sair. Rapondo ela novamente para a equipe do Cassianos Futebol Clube. Manda a bola para frente. Bola replicando. Afasta o perigo ali. A zaga da equipe do Santa Rita. Olha o Cassianos. A gente chegando ali. De mansinho no campo de ataque. Foi desarmado. Vem novamente o Santa. Camisa número 9 com ela. Olha o jogador Rominho. Ele domina. Chega a marcação para cima dele. Abraão. Confedou o compacto que Rominho faz o beck. Para. Olha. Faz o cruzamento lá dentro da área. Chega ali a zaga. Afasta o perigo. Tira. A bola viva. Ainda dentro da área. Brincando por ela lá. O jogador de camisa número 7. O Gerlândio. Vai na bola. Desabou lá o Gerlândio. Falta. A falta está marcada. A bola de bola. Falta. Falta para a equipe do Santa Rita. Gerlândio da Minato. Dua carga. O Juizão Espinho marcou. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o Cassianos. Vou de bola. Sem só para o gol. Me chama que eu vou. Está caído o atleta do Cassianos Futebol Clube. E tem uma boa cobrança agora o time do Santa Rita. Do Esporte Clube Santa Rita. A torcida já está se agitando aí. Já está se manifestando aqui em campo. Boa parada. Já já vou conferir o tempo e o placar de jogo para você, torcedor. Você internauta que está acompanhando a transmissão através do canal do Elvis Alencar. É bola parada ali para a terceira equipe do Santa. Chico já pega a bola. Ajeita com carinho ali. Chega o jogador lá da equipe do Cassianos. Jogo disputado, hein? Que jogão esse de hoje? Olha o Chico com ela. O árbitro Nego Chico já chamou a atenção do atleta do Cassianos. Está próxima. Vai amaranar. Vai Chico para a bola. Chico, camisa número 8. Vai jogar a bola aqui dentro da buvuca. É perigo contra o Cassianos. Autoriza a cobrança do árbitro. Olha o Chico levantou a bola na área. Que sabe ali? Quem subiu? Deu um tapa nela ao goleirão. Um goleirão, Vitor. Manda a bola para frente. Olha a equipe do Cassianos. Ali não pode vacilar. Foi lá brigar. O camisa número 9, o Atício. Ele é perigoso. A bola já sobra para o Santa Rita. Vem o Santa. Tocou, tocou mal. A bola sobrou lá para o jogador Abraão, que agradeceu. Ele toca a bola rapidamente. Vai lá o Jean com ela. Jean, garotão. Olha o toque de bola. Olha o time do Cassianos do campo de ataque. Brigando lá o camisa número 14. Da equipe do Cassianos lá, o João Pedro. Chega a marcação para cima dele. Acabou com a festa. A sobra de bola é do Santa Rita. Ex-porte clube Santa Rita. Vem para o campo de ataque novamente. Rominho. Vem Rominho para o campo de ataque. Toca a bola rapidamente. Vem o Santa Rita com a pelota. Lá o camisa número 18 com a bola. É o Kaique Silva. Parou, 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 garoto. Parou sim. O Jusão em cima marcou a mão para a equipe do Santa Rita. Mais uma falta muito perigosa. Sempre é perigoso o voleibola. Desse setor leva muito perigo a meta do Guarovito. Boa parada e na cobrança de falta sempre ele. Camisa número 8, Chico. Vai para a cobrança. O árbitro vai ver o troca-troca agora, Regiclésio. Isso. Daqui a pouco vai mudar a equipe do Santa Rita. Olha, Chico vai para a bola. Camisa número 8. Está lá concentradíssimo. Formando lá a moral humana da equipe do Cassianos. Atenção ao torcedor. Olha, Chico levanta a bola lá dentro da área. Quem sabe de cabeça o corte feito. Tira de qualquer maneira. A defensiva do Cassianos manda a bola para ali de lado. É lateral para a equipe do Santa, garotinho. Lateral. Lateral que já cobraram pelo Elton. Olha, Chico levanta dentro da área. Vamos de cabeça. Defendeu o Vitor. No reflexo, o goleão manda a bola para ali de fundo. É escanteio o Santa quase que diminuiu o placar, garoto. Isso. Que ataque, bom de bola. O Braulio lançou. O Chico cabeceou. Mas o Vitor foi lá e defendeu. Que defesa. É tiro o escanteio. Santa Rita do campo de ataque. Vai para a cobrança lá o garotão. Atenção ao torcedor. Olha a bola jogada lá dentro da área de cabeça. Por sobre o goleão ali de fundo. Que arriscou desta frente ali. Foi o Neguinho. É tiro de reposição. Isso. Tiro de meta para a equipe do Cassianos. Que tem um jogador aqui caído. E vai trocar a equipe do Santa Rita. Vai sair o 18. Do Kaique Silva. E vai entrar o 13. O Wesley. Troca, troca. Na equipe do Santa Rita. Saindo lá o Kaique Silva. Entrando. O camisa 13. O Wesley. Já em campo. Sangue novo na equipe do Santa. A bola que pertence ao time do Cassiano do Sutebol Clube. Distribui jogada para frente. Faz o lançamento. Olha de cabeça o corte feito. Atenção galera. Olha o Santa Rita com a posse de bola. Recupera. O toque ali para o Rominho. A sobra de bola vem para ele novamente. Vem Rominho carregando o Santa. Aqui na ala esquerda. Campo de ataque. Olha aí Rominho. Ele manda a bola. Atenção. O lançamento. O toque de bola. Vai o goleirão. Fez a boa. Ali está caindo lá o Vitor. O choque ali com o atleta do Santa Rita. Isso. O Vitor saiu. Abafou a jogada. Catou a bola. Falta em cima do Vitor. Bola para a equipe do Cassianos. Que ganha por 2 a 0. O tempo passa torcedor. Já estamos chegando aos 30 minutos da primeira etapa. O placar do jogo. 2 para a equipe do Cassianos Futebol Clube. 0 para o time do Santa Rita. 2 a 0 é o placar. O torcedor do Santa não está acreditando. A equipe precisa vencer hoje. E está perdendo por 2 a 0. O torcedor do Cassianos está felicíssimo. Porque agora com essa vitória parcial. O Cassianos assume a liderança do Grupo B. E com isso fica emocionante esse partidaço de hoje. Tudo ok? Com o goleirão Vitor. A partida vai ser reiniciada, hein, garotinho? Vai. Vai ser reiniciada. Bola e jogo para a equipe do Cassianos. Sai jogando o Cassianos. Vai para o campo de ataque. O garotão vai com ela. Vai lá. Levando 1, 2, 3, 4. O jogador. Olha o Cassianos chegando no campo de ataque. Chega. Saca. Faz o corte. A recuperação de bola é do Santa Rita. Sai jogando lá pela ala direita. Campo defensivo. Desse viu jogada para frente. Chega rasgando ali atrás. O zagueirão. Jogadores ali discutindo. Está lá fora. Mando lá o tumulto. O árbitro Nego Chico já chama ali. Não quer saber de conversa. Vai pintar cartão ali para a galera, hein, Regiglésio? Isso. O juizão vai lá. Vixe vermelho. Já colocou o moral e já expulsou dois atletas. Acredito que um do Santa Rita e o outro do Cassiano. Aí para acabar, aí com o tumulto, o árbitro já bota moral no jogo. O Nego Chico. Se eu não me engano foi o 17 da equipe do Santa Rita, o Elton. E o do Cassianos, vamos olhar ali quem foi, né? Vamos aguardar. O Elton já está saindo e está expulso. E do Cassianos, que vamos ver, vamos ver quem a gente sai, né? Aí. Eu não me engano foi o Lucas. Pronto. Lucas, confirmado. Lucas e Wesley. Já vamos para o Chuveiro mais cedo, né? Aí expulso os dois jogadores. Elton e Lucas. Arbitragem aí. Já contando o moral, né? O Chico está por ali. Jogadores do Santa continuam reclamando. E o ato já mostrando ali que não está para muita conversa, não. Se reclamaram, vai mais gente para fora, né? É... Partidaço hoje. Jogo de seis pontos aqui pelo Campeonato Municipal Padre Duarte. Na total realização da Prefeitura Municipal da cidade de Joca Claudino. É a gestão que cuida da gente. A gestão que paga em dia o funcionalismo público. A administração da servidência do prefeito, o senhor Rinaldo Cipriano. Vice-prefeito, Otávio Neto. Partida reiniciada. Agora com um jogador a menos para cada equipe. Vem novamente o time do Santa Rita. Romínio domina. Aliás, o camisa número 10, o Braulio. Com ela. Chega rasgando lá atrás. César manda para a linha de lado, a lateral. Ardemirso Manoel que pertence ao time do Santa. Vem para o campo de ataque, olha a bola cruzada, arrasante. Tira de qualquer maneira a zaga. A bola por elevação. Sobra de bola do Santa Rita. Olha lá o camisa número 5, o Robinho. Sempre ali brigando pela bola para a equipe do Santa. A sobra de bola do time do Cassianos. Tocando bola na sua defensiva. Vai para o campo de ataque. Olha o toque de bola do garotão mal. Camisa número 9. Vai com ela lá, Otície. Segura ele que eu quero ver. Chega a zaga que acabou com a festa. Falta. Falta para a equipe do Santa Rita que está aí. Já sai jogando. Placar do jogo. 2x0 o Cassianos. 2x0 não é o placar. O placar que nada interessa é a equipe do Santa Rita. E que o placar que contribui muito para o time do Cassianos que está aí assumindo a liderança do grupo B. Para quem? Amarelou para o João Pedro da equipe do Cassianos que cometeu infração em cima do Chico. O juizão não está deixando passar nada. Mais um cartão areia. Ou os jogadores vão resolver jogar a bola. Então vai sair mais gente aí para o chuveiro mais cedo. Autorizando a cobrança. Vamos jogar na área. O corte feito. A sobra de bola é do Santa. A falta está marcada, garotinho. Falta para a equipe do Santa Rita. Braulandribor recebeu a caca. O árbitro em cima marcou. Bola frontal. A meta do goleiro João Pedro. Falta para a equipe do Santa Rita. Derrubaram lá o Braulio e a camisa número 10. Falta perigosíssima contra o goleiro Vitor que já fez um defesaço nessa primeira etapa. Tô de bola. Oi, chamou. Falou, garotinho. Só para situar. O Grupo B, se terminar dessa forma, está praticamente decidido. Fica Cassianos em primeiro. Barcelona em segundo. Que ainda tem o jogo. Que pode chegar também a liderança do Grupo B. Isso. Sempre atualizando o torcedor. Mas o jogo ainda não acabou. A partida não acabou. O Santa está vivo no jogo também. É bola parada. Braulio está conversando ali com o seu parceiro. Está cochichando. Autorizando a cobrança. Olha o Braulio jogando ensaiado. Ele está de presente para a saga do Cassianos. Cassianos bota a bola para rifar. A bola por elevação. Olha lá, brigando lá o Atício. Ele é veloz. Vai lá para a marcação em cima do camisa número 4. Atício ganha. Lá um tiro escanteio, garoto. Tiro escanteio para a equipe do Cassianos. Vai para a cobrança João Pedro. Que vai chuveirar na meta do Guarão Francisco. É tiro esquinado. Bola que pertence à equipe do Cassianos Futebol Clube. Chico tem toda a pressa do mundo. O atleta da equipe do Santa Rita vai ajeitar lá para o jogador do Cassianos. Fazer a cobrança do tiro esquinado. Já autorizado. A bola vai ser jogada lá dentro da Muvu com atenção do torcedor. É escanteio para a equipe do Cassianos. Autoriza a cobrança do árbitro. Vai para a bola o garotão João Pedro. Vai para a pelota. Atenção joga a bola lá dentro. A bola de cabeça já tinha saído o segundo auxiliar. É tiro de reposição. Tiro de meta para a equipe do Santa Rita. O Paulo Bacos bem colocado. Eu. Bola fora. Bola e jogo para a equipe do Santinha. Sai jogando o Santa Rita ali pela área direita. É campo de defesa. Chega a marcação do tiro do Cassianos. Vai com ela com o jogador de camisa número 10. Camisa número 10 é o bom de bola. O Braulio. Ele inverte e joga aqui na esquerda. Vem na canhota que é a equipe do Santa para o campo de ataque. No lançamento. Atenção. Ficou caído a trata do Cassianos. Insiste a equipe do Santa. Toca a bola. Recolhe lá para o Chico. Chico domina. Devolve aqui para o jogador de camisa. A equipe do Esporte Clube de Santa Rita. Vai para o campo de ataque. Acabou a festa. Chega lá o zagueirão neguinho. Recolheu a pasta e bola para o time do Cassianos. Ainda insiste o Santa. Manda a bola para ali de lado. É lateral, garoto. Lateral. Lateral para a equipe do Cassianos. Vai para a cobrança. Paulinho número 5. A Remelso Manual pertencer da equipe do Cassianos Futebol Clube. Abraçando você internado. Ligado aí no canal do YouTube do Elvis Alencar. Olha a bola ali. Sobrando lá para o time do Santa. Tem jogador caído do Cassianos. O árbitro manda seguir. Ele está lá. Quer jogo. Vem o Cassianos. Disse o jogador para frente. A sobra de bola do camisa número 20. João. Da equipe do Santa Rita. Vai pegar a pelota. Chega. Sai jogando com o Chico. Chico recebe. Vem caminhando com ela. Não tem ninguém na marcação. Ele ganha espaço. Ganha terreno. Vem para o campo de ataque. Faz o break. Atenção. O Chico fez o cruzamento na área. Outra vez Neguinho. Botando o Moral ali atrás. Olha o lançamento. Segura o Atício que eu quero ver. Olha o Atício com ela. Já vai marcar sobre acima dele. Vai chamar para dançar o garotão. Aí Atício. Vai ver se chegou para a Sassaricá. Chega a marcação para acima dele. Protegeu. É lateral. Bode bola. Lateral. Lateral para a equipe do Cassianos. Vai para a Cobrança Série Zan. Segue o placar 2x0 Cassianos. Arreveço manual a ser cobrado para a equipe do Cassianos. O tempo passa a galera. Já estamos chegando aos 37 minutos. E bola rolando da etapa inicial. O placar do jogo torcedor. Cassianos Futebol Clube tem quanto? Regi Clécio? Cassiano tem 2x0. Clube Santa Rita, garoto. O Santa Rita tem 0. O Santa tem 0. Esse placar não é bom para a equipe do Santa. Poderá já estar dando adeus a competição se terminar assim. Mas o Santa vem para cima. Vem para cima aqui do Cassianos. Atenção. Olha o time do Santa Rita no campo de ataque lá pelo corredor direito. A bola cruzada. Chega o zagueirão. Manda o pé nela. Tira de qualquer maneira. Lateral Santa Rita no campo de ataque. Lateral para a equipe do Santa Rita. Robinho na Cobrança. Dole jogo. Já cobrado o tiro lateral. Vem a bola aqui. É o atual campeão em campo hoje. O time do Santa. Chega aqui na dividida. Levou a melhor lá o Rominho. A marcação para cima dele. Vai chegar rasgando ali atrás. A bola metida para a linha de lado. Lateral garotinho. Lateral para a equipe do Santa Rita. Joga a Cobrança. Vale jogo. Rominho brigando por ela. Chega a marcação ali do João Pedro. Aí o Rominho protege. João Pedro vai para cima dele na marcação. Ainda o Rominho com ela. Limpou o jogado. Tocou para receber na volta. Pois lá o árbitro manda seguir. Está valendo. Olha o contra-ataque lá do Cassianos. O Cassianos vai com ela. Chega a marcação para cima dele. Ainda o Jean. Toca a bola lá para o João Pedro. Acabou pisando na pelota. Se enrolando. Deu certo. Ainda assim. Ele volta a bola lá para o Jean. Olha o Cassianos do campo de ataque. Chega a marcação do Santa Rita. Está valendo. O árbitro manda seguir. Levou a melhor defesiva do Santa. Vem novamente Chico. Abre jogada aqui com o camisa número 10. O Braulio. Braulio com ela. Abre jogada aqui com o João. É o Santa que vem para o campo de ataque. Bola tocada. É lá. Atenção. Atenção. A bola. Olha o Santa que bateu. Bateu. Bateu para fora. Arriscou o Gerlândio. Teve a oportunidade. A bola passou por sobre o gol do Vitor. Tiro de reposição. Tiro de reposição para a equipe do Cassianos. Depois de uma tentativa da equipe do Santa Rita. Zerlândio foi para a bola. Bateu, mas não acertou o alvo. Tiro de meta para a equipe do Cassianos. É o tiro de reposição. Bola que pertence ao Cassianos do Sutebol Clube. Vai na goleira. Tomando. O chute lá para frente. A bola vai por elevação. Repicando a Tício. Com ela. Já marcado por um, dois jogadores. É lateral para a equipe do Santa. Lateral já cobrado. Brown e na bola. A remilso no alvo já cobrado. Vem novamente o Santa Rita para o campo. Oferece o Rominho com ela. Toca a bola para o Chico. Chico faz o break. A tensão está valendo. Ele solta a bola para o João. João vem com ela. A torcida vai junto. É o Santa no campo de ataque. Rominho vai encarar a marcação. Chega ali. Cerca o zagueirão. Rominho vai acabar o campo para ele. A bola desviada para ali de fundo. É escanteio, garotinho. Escanteio para a equipe do Santa Rita. O juizão em cima marcou. O nego Chico não está dando espaço. Muito bem no jogo. Bola para a equipe do Santa Rita. É tiro, escanteio. Chico, camisa número 8. Vai para a bola. A tensão autorizando o Chico. Bola jogada na mesa da área. Não está fazendo a vida. O Pedro pegou. E dois tempos do golelhão. Já repõe o jogo. Bota a bola para a rifa lá para o Atício. Vai brigar por ela lá. O Atício é veloz, o garotão. Chega a zaga. Ali batendo cabeça. A bola vai se perdendo lá para ali de fundo. Conseguiu evitar a saída de bola o francês. O tempo passa, galera. Já estamos chegando. Está passando aqui uns 40 minutos da primeira etapa. o placar do jogo do torcedor. Cassiano, o Futebol Clube tem quanto, garotinho? Cassiano, o Futebol Clube tem dois. E a equipe do Esporte Clube Santa Rita? 0-0 e o zerado. Está 2-0 o placar. O placar que não interessa ao Santa. O placar que está aí de bom proveito para a equipe do Cassiano, que assume aí a liderança do Corpo B. O Santa Rita, para permanecer viva, vivo na competição, precisa ganhar o jogo de hoje. É o atual campeão municipal. Tiro de reposição. No oferecimento da Prefeitura Municipal da Cidade, Nijoca Claudino. É a gestão que cuida da gente. A gestão que tem todo o cuidado com o seu funcionalismo público, pagando em dia. Na administração do Sertesmo Prefeito, Rinaldo Cipriano, Vice-Prefeito. Otávio Neto. A bola se perde para ali de lado. Arremesso manual, garotinho. Lateral. Lateral para a equipe do Cassiano, já cobrado pelo Paulinho. Bola em jogo. A bola em jogo tem jogador caído, marcou falta. É mais uma falta que vai levar muito perigo a meta do goleiro Francisco. Falta para a equipe do Cassiano. É bola parada. Bola que pertence à equipe do Cassiano, nos Futebol Clube. Vai ser jogada lá dentro da Muvuca. É perigo lá contra o goleirão francês. Jogo emocionante e válido pelo grupo B aqui do Campeonato Municipal. Padre Duarte. Edição 2023. Atenção, galera. Autoriza a cobrança o árbitro Nego Chico. Olha o Cassiano do campo de ataque. Jogaram, tentou jogar em saída. Acabou perdendo. Deu lá um bomba, meu boi. O Adreta do Santa. Aí não deu. Desperdiçou o contra-ataque. Arremesso manual para a equipe do Cassiano, Futebol Clube, garoto. Isso. Arremesso manual para o Cassiano. Paulinho vai para a cobrança. Fala em jogo. Lance lateral. Paulinho. Para a cobrança do tiro lateral para o time do Cassiano. Que está lá no campo de ataque. A sobra de bola é do Santa Rita. Já recolhe a pelota. Vem para o campo de ataque com o João. Dobinho ainda está sozinho aqui, sem marcação. Ele para. Espera chegar alguém. Chico chega pedindo. Recebeu. Ajeita ela com carinho. Arredonda lá para o jogador Braulio. Vai a escada ali. Braulio bateu. Bateu. Bateu para fora. Mas valeu, hein, garotinho? Valeu, garotinho. E como valeu? O Braulio dominou. Montando o sapato nela. Não conseguiu a direção do gol. Mas valeu sim. Tiro de meta para a equipe do Cassiano. Tiro de reposição para a equipe do Cassiano do Futebol Clube. Abração da galera lá na cidade de Luiz Gomes. Nosso grande parceiro. Passe Falpereira. Trabalhando hoje na Copa Primo Fernandes. Daqui a pouco saindo daqui. Iremos diretamente assistir o jogo lá do 26 de julho. Contra a equipe do Cruzeiro do Mari. Olha o time do Cassiano do campo de ataque. A disputa lá pela bola. Falta marcada. Falta, falta para a equipe do Santa Rita. João Pedro levantou o pé. O Nego Chico em cima do lance marcou. Falta para a equipe do Santa Rita. Boa parada. Bola que pertence ao time do Santa. Está lá caindo. Tudo ok já com a camisa número 3. O Neguinho da equipe do Esporte Clube Santa Rita. Bola já em jogo. Sai jogando rapidamente lá o garotão Robinho. Ele abre jogada na direita. Veio o Santa para o campo de ataque. Cerca por ali a equipe do Cassiano. Santa Rita tentando furar o bloqueio do time do Cassiano. Olha o Chico vai tentar riscar dali. Tocou de primeira lá para o Braulio. Subiu logo o terceiro. Mandar o goleiro ao Vitor. O árbitro pede a bola. Ah, pinta o árbitro e termina a primeira etapa. Dois para a equipe do Cassiano do Esporte Clube. Zero para o Santa Rita que precisa vencer, hein garoto? Isso. A equipe do Santa Rita sai atrás do placar e vai correr atrás do prejuízo na segunda etapa. Vai precisando ganhar para salvar o campeonato. E se bater vivo para se classificar. E pela Copa, Abrilho Fernandes, é de classe. O torcedor aqui já dizendo que o 26 de julho está ganhando de 1 a 0 da equipe do Cruzeiro do Marinho, né? Ganhando de 1 a 0 do Cruzeiro que é valente. Teve perdendo no final de semana. De 2 a 0 para a equipe do Rafaelense. Conseguiu empatar e nos pentes garantiu a classificação. O Lastro também está ganhando no jogo de hoje. Lá em Major Salles está ganhando da Arena Quequer o time do Lastro do Grande Semar. Amigão aqui do nosso amigo Marzinho, né? Intervalo de jogo, galera. O torcedor aqui marca presença. Um bom público hoje, hein, Rádio Cássaro, aqui do campo municipal, garoto? Isso. As torcidas se movimentando. A torcida do Santa Rita, a torcida do Cassiano chamando a responsabilidade para eles. E o time atende, né? É um grande espetáculo, um grande futebol apresentado até o momento. Que ganha o melhor, Bolívar. O João, Betão. Chama aí o Rabinho para bater um papo com vocês. Está aí a seu lado aí. Camisa 5 da equipe do Santa Rita. É o intervalo de partida. Só um momento. Ele fala daqui a pouco. O Robinho está muito cansado. Se for muito dentro de campo esse atleta que veste a camisa número 5 do Santa Rita. Assim também como o Robinho tem o... Eu observei muito bem aqui o João Pedro, o 14, da equipe do Cassiano. É outro jogador que se dó muito dentro de campo. Esses dois atletas estão de parabéns. Guerreiros. De verdade. Olha, deixa eu mandar aqui um alô para a galera. Já que estamos no intervalo. Alô para as professoras. Fabrinha, Maria Cruz, Ivoneide, Loura. Elas que estão aqui presentes no campo municipal Padre Duarte. Abraçando as gandolinhas. O Alisson, o Isael, o Batista e o Pedro Henrique. Os vendedores ambulantes que estão trabalhando aqui hoje. Não estou seguindo aqui o cheiro de churrasco. Ali carne assada para a galera. Uma boa da barraca do Merindo. A galera lá do Júnior da barraca. A Lena que vende aí salgados e picolés. O Carlos Limeira que vende picolé e garrafinha. Enfim, abraço aí para todos os vendedores ambulantes que se encontram presentes aqui no campo municipal. E também registrar a presença da briosa polícia militar e garantir a segurança aqui no campo municipal para os atletas, para os torcedores. E a presença também da equipe de saúde. A ambulância de plantão aqui para também a disposição dos atletas e dos torcedores. E quero mandar aqui um alô super especial para o meu xará. Grande Reginaldo Carrapicho. Abasteça seu veículo com combustível de qualidade no posto, pousada, lanchonete e lava jato. Também conveniência, Carrapicho do Grande. Reginaldo Carrapicho. Grande abraço, garotão. Trabalhamos também em nome da Prefeitura Municipal da cidade de Joca Claudino. É a gestão que cuida da gente. É a gestão que paga em dia o seu funcionalismo público. Final do mês, o funcionário trabalha aí com muita alegria já sabendo que no final do mês pode contar com aquele dinheiro depositado na sua conta. Isso é importante para o gestor municipal ter a obrigação e o compromisso de pagar o seu funcionalismo em dia para que possa progredir a sua cidade, é claro. Porque uma cidade com funcionalismo atrasado aí atrasa tudo. Atrasa principalmente o comércio. E isso não é coisa que não acontece mais aqui na cidade de Santarém ou Joca Claudino, como queiram chamar. Um abraço aí, parabenizar aí a gestão do acertismo prefeito, senhor. Vice-prefeito, Otávio Neto. Bate bola ali a equipe do Cassianos, do Cassianos Futebol Clube. O goleiro, deixa eu pedir perdão aqui, camisa 12 da equipe do Esporte Clube Santa Rita. É o Francisco e não o Francélio. O Francélio está na reserva, né? O que pegamos lá na escalação, né? O tempo tem comportamento, é o atual campeão e a gente vai comer a bola aqui nesse campo. Hoje é o jogo, já era o centro final, já era tudo, pô. Não temos jogado nada nesse campeonato ainda. Isso, o atelo Francisco e o número 12. A equipe do Santa Rita, ele já não é o novo jogador. O atual campeão municipal que está atrás do placar e esse resultado não é nada agradável porque poderá estar dando adeus a competição aqui se caso o jogo ficou mais fácil agora. Está mais fácil agora para nós. Está tudo o ano, o cara recolheu, pô. O cara recolheu. O que foi o seu de atacar? A gente só tem uma tarefa que está dando trabalho a vocês. Então vamos engolir esses caras e vamos trazer essa reunião para vocês. Então, a audiência do grupo B vai com cinco pontos ganhos. Mas ainda tem muito o que acontecer aí nesses 40 minutos finais do jogo aqui na terra do Parangularia. É bola ali, os garotões ali gritando, né? O time de Santa Rita. Depois da reunião do Lago já conferindo ali toda a primeira parada do técnico Daniel e o transporte do clube de Santa Rita registrando tudo. O do Agarindo Elvis vai brincar. E vamos torcer para que sejam mais 40 minutos e muitas emoções nesse jogão de bola aqui na terra do Padre Duarte. Aproveitar, garotinho, e mandar um alô para toda a turma boa lá de Pau dos Céus, da equipe dos vendedores do futebol clube lá na nossa cidade, na nossa querida Pau dos Ferros, que brevemente estará participando do campeonato das empresas. A equipe dos vendedores do futebol clube lá da cidade de Pau dos Ferros, onde tem como o seu presidente o João Paulo, o Seguinho, o João também. Entre outros, né? Entre outros. Que com certeza nós iremos fazer a cobertura do time dos vendedores da cidade de Pau dos Ferros, dos Jogos, através do canal Esporte Vazia do Reginaldo Fernandes no YouTube. Mandar também um alô para as estrelas do clube, o Maílson, o Sorriso, né? O Eudes, o João Paulo, o Seguinho. Todos esses fazem parte dessa grande equipe lá de Pau dos Ferros. Maílson, ex-Tamec, da cidade de Alexandre, jogou um time máximo naquela época. Tamec, Real Madrid, Fluminense de Rafael Fernandes, entre outros. Foi convidado também pela seleção do Iraúna. O moleque joga muito. Ah, o Tamec, lá da cidade de Tereza da Dias. O Tamec, lá da cidade de Tereza da Dias. Grande sorriso, um abraço para você, garotão. Galera, ligado aí no canal do Elvis Alencar. E a partida vai ser reiniciada, hein, garoto? Tem algum troca-troca nas equipes? Não, até o momento não estou informado nada. Começa tudo como terminou. As equipes já perfiladas ali em campo. Vai ser reiniciada novamente o torcedor. Atenção, galera, a bola vai rolar. Está lá com o veneno lá, o árbitro Nego Chico. Colocou o Moral no jogo, já expulsou dois. Acabou todo o clima ali. É toda a atmosfera, jogadores tentando com o mundo lá, mas aí tem que jogar a bola. Tem que jogar muito futebol, ó, pinta o árbitro. É, começa a partida novamente, garoto. Você, torcedor, que está ligado com a gente. Vamos agora para os 40 minutos finais. É todo o nada para a equipe do Santa Rita. E toca a bola. Domina Chico com ela. Ele manda a bola para frente, vai para o caminho número 10, o Braulio. Olha o Braulio, vai para a bola. Vamos agora para o jogo, já expulsou dois. Vamos agora. Os gols da Rita. Na mesa número 7 de tarde. Agora está 2x1 no placar, o detalhe do gol, garotinho! O detalhe do lance foi uma bola na linha de fundo cruzada pelo Braulio! O Rominho concluiu na trave e o Gerlando, que não é bobo nem nada, foi lá e colocou ela no fundo do barbante do goleiro Vitor! 2x1, Cassiano! Está tudo aberto, o jogo é bom, o jogo é lá e cá! Agora eu quero ver o jogo pegar fogo mesmo o torcedor! É tiro de reposição, bola que pertence ao time do Cassiano Futebol Clube! Que jogão, hein? Diminuiu o placar da equipe do Santa Rita! É tiro de reposição para a equipe do Cassiano Futebol Clube! Vai lá o goleirão Vitor, repou a bola em jogo! Ele manda a bola para frente, a bola vai viajando! Antes de cabeça faz o corte lá o Robinho! Vai lá disputar o Abraão! Desaba lá! Dois jogadores, está valendo o árbitro, manda seguir! Olha o Cassiano ali tocando a bola! Tocou, tocou mal! Bola batida, desviada para fora! Por pouco, não empata o jogo agora a equipe do Santa! A bola bate nas costas, o atleta do Cassiano! Vamos lá escantar o garoto! Escanteio! Escanteio para a equipe do Santa Rita! Com mais uma jogada trabalhada! Olha a bola cruzada Vitor! Subiu lá no terceiro andar! Quase, quase empata o placar agora a equipe do Santa Rita! Vem Cassianos! Vem Cassianos para o campo de ataque novamente! Olha o lançamento aqui na canhota! Vem o garotão, camisa número 5, Paulinho! Ele deu de prazer ir lá para o Robinho! Tudo no diminutivo! A bola sobra para o Paulinho! A bola... Ele dá um tapa ali de cabeça! Coloca a cabeça nela! O Wesley manda para frente! A bola sobra de bola lá novamente para o Paulinho! Olha e ganiza ali atrás! Tira de qualquer maneira! O defensor do time do Cassianos! Ah, tem isso! Sim, por ele que eu quero ver a bola desviada para ali de lado! É lateral, garotinho! Lateral! Lateral para a equipe do Cassianos! Que vem para o jogo! Vem para a cobrança, Paulinho! É a bola que pertence ao time do Cassianos! Futebol Clube! Paulinho vai para a bola! Atenção ao torcedor! Os jogadores estão reclamando de que aí, garoto! Posição irregular a bola de bola! O Bodeira... O Coquinho estava bem posicionado! E deu posição irregular para a equipe do São Rita! Não está valendo nada! O árbitro está ali conversando! Vai lá ao time do Santa! Manda voltar! Não está valendo não! O árbitro conversando aqui! Com camisa número 5! Rabinho! Argumentando aqui! Manda voltar a cobrança! Isso! A cobrança! O juizão estava em cima para criar um fôlego! Parou! Botou moral! É... Posição irregular para a equipe do Santa Rita! Chico! Vem para a bola aqui! O camisa número 8! Vai mandar a bola lá para a frente! Vai botar o time do Santa para o campo de ataque! Ele chutou em cima do atleta do aniversário! Manda voltar novamente! Regi Clécio! Isso! Manda voltar! O artístico ficou em cima! O Chico Batel não está valendo nada! Bola em posse da equipe Esporte Clube Santa Rita! Alô meu amigo Vandenberg! Um abraço para você garotão! Lá está a cidade de Bernardino Batista! Olha lá o time do Santa Rita! Vai para o campo de ataque! A bola tocada! Chico vai para a bola! Disputar lá! Foi desarmado! A sobra de bola do Cassianos! Manda a bola para a frente! A bola sobra aqui para a equipe do Santa Rita! Está sozinho! O garotão! Camisa número 3! O neguinho! Ele manda a bola para a frente! Lá para o Chico! Chico é o responsável pelas articulações e jogadas do time do Santa Rita! Bom garoto! Bom de bola! Olha o time do Santa! Vai lá com ela! Domina lá o Rominho! Foi desarmada! Sobra de bola a ideia do Chico! Chico domina! Toca lá para o Rominho! Chega a marcação do Cassiano! Chega rasgando ali atrás! Distribui jogada para a frente! Olha o time do Cassiano! Não pode estar bobeira também contra-ataque não! O G.O. está com ela! Ajeita para o Sabraão perdido! São 3 contra 3! Aliás 4 contra 3! Vem Cassiano para o campo de ataque! A bola tocada para o Pintão! Mais um rebote! Bate! 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 Cor 13! Ele balança! A rede e faz a festa! O garotão! Quando é! E o Cente dos Torcedores! 5 minutos na etapa final! Agora, Cassianos Futebol Clube tem um, dois, três João Pedro O nome dele A equipe do Santa Rita tem um O detalhe do gol, garotão Uma jogada Felíssima, dominada pelo Diambulando com o Abraão Tocando de novo com o Jean Que deixou o João Pedro Finalizou a primeira vez, não deu certo A segunda balança à rede Três a um Cassianos Novamente Cassianos faz mais um gol Três a um no placar É o resultado que não interessa Para o torcedor do Santa Rita Que quer garra Quer que o time venha para cima, precisa ganhar Porque se não ganhar hoje Já está dando a Deus A competição atual campeão municipal Três a um para a equipe do Cassianos Que jogão galera Tiro de reposição Manda a bola para frente, dá o goleirão Vitor A sobra de bola, a bola desviada Vai sobrar aqui Para o goleiro Francisco Da equipe do Santa Rita Ele manda a bola para frente Está jogando lateralmente lá com o João João vai carregando o Santa Para o campo de ataque Manda a pelota Chega a marcação lá do Cassianos Cassianos consegue recolher a posse de bola Manda a bola para frente A sobra ali é do Robinho Robinho domina Toca ali com o seu companheiro Cerca ali a equipe do Cassianos Vem Chico ajeitar ali atrás Organizar a defensiva do Santa Rita Recolhe a bola para o goleirão Francisco Aí não pode dar vacilo Francisco Ele entrega a bola Entregou o Francisco Ele entregou o Euro Chega a marcação Chegou aqui O camisa 13 O Wesley Se vacilar O time do Cassianos faz mais um Hein garoto Isso Cassiano é fatal Quando ataca né Se der bobeira Eles vão lá e fazem Três a um Cassianos Arremesso manual para a equipe do Santa Rita Vai para o campo de ataque Vai para cima Chega o pé de bola Prende lá o garotão Wesley Solta a bola lá para o jogador Camisa número 10 O Braulio Ele toca lá para o João Aliás para o Robinho Deixa lá para o jogador Wesley Tenta fazer o cruzamento De cabeça o corte feito Afasta o perigo da zaga do Cassianos Volta a bola novamente De cabeça faz o corte Vai Chico brigar por ela Chega a marcação em cima dele Olha o Chico ali dando trabalho A defensiva do Cassianos Ele volta para o Robinho Robinho domina Limpa a jogada Levou a melhor o garoto Vai Robinho com ela Ajeitou para o Chico Ele tocou lá para o Braulio Bateu Fala Se perdeu lá pela linha de fundo Numa boa investida do Santa Rita Garotinho Isso Uma jogadaça Trabalhada pelo Robinho Que deixou o Braulio Sozinho Bateu no canto direito Do goleiro Do goleiro Vitor Mas não conseguiu Balançar a rede Tiro de reposição Para a equipe do Cassianos É tiro de meta Bora que pertence O time do Cassianos Futebol Clube Que está na frente No placar Olha a bola ali Para a elevação De cabeça o corte feito Briga pela bola Abraão Recolheu para a equipe Do Cassianos Toca ali para Jean Rapidamente Vem Jean Chega a marcação Para cima dele Foi desarmado Levou melhor lá O camisa número 3 O Nequinho Aí deu vacilo Deu de presente Lá para o Abraão Abraão também Acabou Cochilando Bateu a carteira dele Agora sobra lá Para o Neguinho Vai Neguinho com ela Carregando o Santa Para o campo de ataque Faz o cruzamento O desvio lá do atleta Do Cassianos A sobra de bola Vem daia do Santa Rita Vem Santa Rita Para o campo de ataque Lá com o Robinho Ajeitou lá para o Chico Chico domina Tocou ali Para o seu parceiro Para o jogador Braulio Vai tocando o Santa Tira de qualquer maneira A zaca da equipe do Cassianos Ainda insiste É pressão do Santa Para cima Da equipe do Cassianos Futebol Clube A bola tocada lá Vai brigar por ela Lá o Braulio Foi lá Desabou A bola se perde Para a linha de lado É lateral Garotinho Lateral Lateral Para a equipe do Santa Rita O Wesley na cobrança Bola e jogo Arremilson Manoal Já cobrado Wesley com ela A bola volta para ele Novamente Vai o garotão Tentando furar o bloqueio Aí espirrou o taco Foi enganado no pique da bola Tiro de reposição O tempo passa Aliás escanteio A bola se perdeu Lá para a linha de lado Houve o corte É tiro Escanteio Torcedor Chico Sempre ele na cobrança Camisa número 8 Vai Chico Para a bola Autorizar a cobrança Da bola Chico Que sobe de cabeça Tira de qualquer maneira A zaga do Cassianos Distribuiu jogada para frente Lá para a Tilson Chega rasgando o Ezra E manda a bola para frente A bola repicando Vai evitar a saída de bola Acabou o campo Lá para o camisa Número 7 Para o Gerlândio O tempo passa Galera Já estamos ultrapassando Os 10 minutos E bola rolando Da etapa final O placar do jogo Torcedor Cassianos Futebol Clube Tem quanto Regi Clácio Cassianos Futebol Clube Tem 3 E a equipe Do Esporte Clube Santa Rita Garotinho O Santa Rita Tem 1 3 a 1 É o placar Que deixa O Cassianos Na liderança Do grupo B É o placar Também que deixa A equipe Do Santa Rita Fora da competição O jogo é bom Jogo disputadíssimo Jogo de 6 pontos A bola se perde Lá para a linha de lado Arremesso manual Santa Rita No campo ofensivo Arremesso manual Para a equipe Do Santa Rita Vai para a cobrança Robinho Bola e jogo Robinho Efetou a cobrança Do tiro lateral Joga a bola Lá dentro da área O corte de cabeça Feito Chega o Neguinho Rasgando Ele mantou A bola Para a linha de fundo É tiro de reposição Isso Tiro de meta Para o Vitor Da equipe do Cassiano Bater Vale jogo Tiro de reposição No oferecimento Da Prefeitura Municipal Da cidade De Joca Claudino É a gestão Que cuida da gente A gestão Que paga em dia O seu funcionalismo Na administração Do excelentíssimo Prefeito O senhor Rinaldo Cipriano Vice-prefeito Otávio Neto Alô Lindenberg Alencaro Grande secretário De esforço Aqui da cidade Parou 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 Garoto Falta Falta Para a equipe Do Cassiano Cobrar Geana Cobrança Bola e jogo Aí vem novamente Paulinho Carregando o Cassiano Para o campo De ataque Limpou Jogada Vem Paulinho Faz o cruzamento Bola arrasante Para o zagueiro O Cassiano Tira E o Elias Ela deixa Ela deixa Ela deixa lá Com o Chico Chico domina Chega a marcação Para cima dele Ele recolhe Lá com o Robinho Robinho manda a bola Para a frente Em cima do marcador Até para o adversário Ele distribui Jogada para a frente A bola ali Repicando Bola por elevação Brigando por ela Equipe do Santa Rita A bola se perde Para ali De lado É lateral Garotinho Lateral Lateral Para a equipe Do Santa Rita Bola e jogo E daqui a pouco Buda Pronto Daqui a pouco Tem a alteração Na equipe Do Santa Rita Que está no campo De ataque No lançamento Vitor Se antecipa No lance Quem sai Quem entra Na equipe Do Santa Garoto Daqui a pouquinho Eu levo a informação A você Mas vai Vai para o jogo Caique Silva Pronto Já já Caique Silva Em campo Para a equipe Do Santa Rita Caique Silva Ou Caique Duarte Confira aí É o Silva Caique Silva Pronto O professor O professor Daniel Não mede esforços E vai atrás De um para cá Olha a bola O Santa no campo De ataque Acaba Com a festa Defesa do Cassianos Manda a bola Para ali de lado É mais um lateral Para a equipe Do Santa Rita Agora sim Vai ser processada A alteração Garoto Isso Vai mudar Wesley Silva Número 11 Vai para o jogo E vai sair Vai sair o número 4 Alcivan Certo Troca Troca Na equipe Do Santa Rita Entrou Saiu o 4 Entrou o 4 Saiu o 4 O Alcivan Para a entrada Do camisa Número 11 Caique Silva Caique Silva Da equipe Do Santa Rita Bola que pertence O time Do Cassianos É tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Cassianos Vai para a cobrança O goleirão Vitor Vitor Vai repor a bola Em jogo Novamente Ele manda A bola aqui Para a frente Quem sobe de cabeça Sozinho O neguinho Fez o corte O camisa Número 3 A bola por elevação O time do Santa Rita Ali brigando Para a posse de bola Vem novamente Cassianos Com ele Paulinho Olha Paulinho Engatou a quinta Segura ele Tô querendo ver Ficou reclamando Que foi puxado O árbitro Mas eu segui O árbitro Diz que não viu nada Avalendo É bola para o Santa Rita O goleirão Saiu jogando Bota na fogueira Ali não pode vacilar não O Francisco A sobra de bola É do Chico Chico domina Toca a bola para João Vai o Santa novamente Para o campo de ataque Lá pelo corredor esquerdo Vai para o campo ofensivo Tentando furar o bloqueio Chico Sempre ele Ali articulando As jogadas do time Do Santa Rita A sobra de bola Do Neguinho Ele tenta distribuir Parou, parou, parou Garoto Falta Falta para a equipe Do Santa Rita Pra um levar para a cobrança O negócio é sério O jogo é tão rápido Que não dá nem tempo A gente respirar O jogo é bom O jogo é de campeonato Boa de bola É de classificação É bola parada Para o time do Santa Rita Lançada A bola desviada Ali de cabeça Fez o corte A defesiva do Cassianos A sobra de bola É do garotão da equipe Do Santa Rita Vai para o campo de ataque Olha lá o Kaique Silva A bola trocada Cruzando a tinta De qualquer maneira A defesiva do Cassianos Olha a bola dividida De bola Chega A número 1 Atravessão Está jogando Essa bola Não tem fogo Hein garoto Vou atrapalhar Ali da zaga Da equipe do Santa Rita Mas está tudo em casa A casa está aí onde Santa Rita no ataque Essa bola está quente O governador Francisco Não está conseguindo segurá-la Vai para o campo de ataque O Santa Olha o Santa Rita É pressão O Rominho partiu Bateu Bateu para fora Tiro de meta Bola que pertence Do Cassianos Futebol Clube Tiro de reposição Para a equipe Do Cassianos Quando joga a bola Esse Chico Do de bola Faz a diferença Na equipe do Santa Rita Bola e jogo Para a equipe Do Cassianos Que ganha Por 3 tempos a 1 3 a 1 É o placar E tem jogador Se aquecendo aí Na equipe do Santa Tem mais um garotinho Camisa número Meia dúzia É o Cristo Cristo está se aquecendo Ali garoto Isso Ele vai já para o jogo Hein E no campo de jogo Está caído O Atlético do Cassianos Esse aí Aqui Nas minhas assinaturas É o Felipe O Felipe vai para o jogo Aliás o Felipe Perdão mesmo O Felipe Camisa Número meia dúzia Bola parada ali Falta Que pertence ao Cassianos Futebol Clube Isso Falta para a equipe Do Cassianos Vai para a cobrança O César É Autorizar a cobrança A bola jogada na área Entendeu Faltou a sintonia Entre os atletas Do Cassianos Sai já O colega O Francisco Repõe a bola em jogo Toca aqui para o Chico Ele está em todos Os espaços do campo O Chico Camisa número 8 Vai para o campo de ataque Faz o lançamento Chega o corte Da equipe Do Cassiano Chico Ali atrás Recorda a posse de bola Para o time do Santa Rita Fez o cruzamento A bola volta Domina na Wesley Está com a pelota Chega a marcação Para cima dele Ele solta lá para o Chico Chico com ela Fez o cruzamento Quem sobe de cabeça O corte feito A sobra de bola É do Santa Rita Recomeçando aqui atrás Com ele Robinho Camisa número 5 Manda a bola para frente Robinho com ela Deixa a bola com o João João para Olha Visualiza quem Ele toca lá para o seu parceiro É o Robinho Vai para o campo de ataque O Santa novamente Vai lá o João Tenta fazer um 2 Dá para o Robinho Bola cruzada Se perde lá para o Alinho de fundo É tiro de volta Bola que pertence A equipe do Cassianos Garoto Isso Tiro de reposição Para a equipe do Cassianos Vitor na cobrança Bola em jogo Sai jogando novamente O Paulinho Manda a bola para frente Para o Atício Atício sozinho aqui na frente Acabou sendo desarmado A sobra de bola do Santa Chico sempre ele Carregando a equipe Para o campo de ataque Olha o lançamento Bola esticada Demais ali Não deu Para o Camisa 11 É tiro de reposição Garotinho Isso Mais um tiro de meta Para a equipe do Cassianos Vitor vai para a cobrança É bola que pertence A equipe Do Cassianos Futebol Clube Tiro de reposição Manda a bola para a frente Trabalhamos em nome Da Prefeitura Municipal Da cidade de Joca Claudinho Gestão que cuida da gente Gestão que paga o seu funcionalismo Em dia A administração do excelentismo prefeito Rinaldo Cipriano Vice-prefeito Otávio Neto Olha o time do Santa Rita No campo de ataque Vai com ela lá Chico Sempre ele Abre jogada lá na direita Vai com ela lá O jogador Camisa número 11 Daqui a pouco se confirma Para mim que é o 11 Regi Clécio Ele toca a bola para o Wesley O Wesley com a bola Fez o cruzamento Afasta o Perigazaga Espirro Taque Cedeu o escanteio Isso É mais um escanteio Para a equipe do Santa Rita Uma jogada trabalhada Ali pelo 11 Da equipe do Santa Rita Wesley Silva Vai mudar Troca, troca Na equipe do Santa Rita Entrou o camisa Número meia dúzia O atleta Felipe Quem saiu ali garoto? Saiu O número 20 O João E entrou o 6 O Felipe Da equipe do Santa Rita Certo Olha a bola jogada lá dentro Da área Bola desviada Chega lá a equipe do Cassianos Parou Parou Falta Falta em cima do atleta Do Cassianos Garotinho Falta Falta para a equipe Do Cassianos O João E cena Falta para a equipe Do Cassianos Segue o placar 3 a 1 Cassianos O tempo passa Galera Já estamos chegando Aos 22 minutos E bola rolando Da etapa Final O placar do jogo Cassianos Futebol Clube Tem quanto? Regi Clécio O Cassianos Tem 1 2 3 E a equipe Do Santa Rita Garotão A equipe Do Santa Rita Tem 1 3 a 1 É o placar É o placar Que não interessa Para a equipe do Santa Que pode já estar dando adeus A competição municipal O atual campeão 3 a 1 É o placar Que sim O placar Que significa muito Para a equipe do Cassianos Que assumirá A liderança Do grupo B Com 5 pontos Vai Chico Carregando o Santa Rita Para o campo de ataque Ele toca rapidamente Lá para o Kaique Silva Vai lá o goleirão Com ela Bateu Bateu Para fora Tiro de reposição Garotinho Isso Tiro de meta Para a equipe Do Cassianos Vai para a cobrança Vitor Tiro de reposição É a festa do futebol amador Aqui na terra do Padre Duarte A galera que marca a presença Um bom público Hoje aqui Nesta tarde De sabadão Hoje dia 17 Do mês de junho De 2023 Bem juninho Um mês de muitas festas Olha lá o Braulio Acabou esquecendo A bola foi desarmada A sobra de bola É da equipe do Cassiano O futebol clube Vai lá o Abraão Desabou Patinou Caiu O árbitro Diz que caiu O maduro Segundo ele Está valendo Vai o Santa Para o campo de ataque Atenção Olha o Felipe com ela Olha o Santa Rita No campo ofensivo Vai para Foi desarmado Desarmado Lá o Gerlândio Distribui jogada para frente A defensiva do Cassianos A bola ali Na linha de lado Está valendo Não saiu não É o Chico Sempre ele Manda a bola lá para o Wesley Ele toca rapidamente É o Santa Rita No campo de ataque Chega rasgando Lá atrás Falta Paulinho A falta está marcada Falta Falta para a equipe Do Santa Rita Em cima do Braulio Vai para a cobrança Braulio É sobre a meta frontal Do Lano Vitor Vai levar muito perigo Bola parada Bola que pertence Do time do Santa A torcida Fica aí na expectativa Fazendo figa Para que aconteça o gol O torcedor do Cassianos Faz figa Para que o gol Não aconteça E com isso Fica É emocionante O futebol Olha a atenção Dessa partida Dessa partida de futebol É bola parada Está por ali O camisa Número 10 O atleta Braulio Está lá também O Rominio Vamos ver Quem vai Para a pelota Quem vai para a cobrança Bora Manda lá Muralha Manda no time do Cassiano O futebol clube Bota a bola Ali o árbitro Nego Chico Já mandou dois Para o chuveiro Mais cedo Vai autorizar a cobrança Atenção Torcedor A pinta O árbitro Está valendo A bola jogada Mergulha O Lano Vitor A bola cai Em seus braços Ele pega Com tranquilidade Para sair Jogando para a equipe O Cassiano O futebol clube Diz aí Daqui a pouco O Cassiano Vai mudar Pronto Já já Você confirma Para a gente Quem sai E quem entra Porque o Cassiano Vem para o campo De ataque Chega a marcação Aqui do Santa Rita O time do Cassiano Pressiona Atenção Prende a bola Fica ali Reclamando O João Pedro É tiro de reposição Garotinho Isso Tiro de meta Para a equipe Do Santa Rita Que tem pressa E sai jogando Bola em jogo Felipe com ela Toca a bola rapidamente Lá para o Chico Chico domina Ajeita lá Para o jogador Felipe Toca a bola Lá para o Braulio Braulio vai com ela Deixou para o Felipe Ele tenta fazer O cruzamento A bola desviada A sobra de bola É do Felipe É o time do Santa Rita No campo de ataque Deixa com o Braulio Braulio com ela O garotão Faz o cruzamento Olha a pelota De Arlândio com ela A bola por elevação Chega ali A zaga do time do Cassianos Para recolher Para recolher a posse de bola A marcação Falta marcada Garotinho Falta Falta para a equipe Do Cassianos E vai amarelar Lívia do Chico Isso O Wesley É o Camisa Camisa número 11 Do Esporte Clube Santa Rita O Kaique Silva Sempre competente Troca 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 Saiu lá o Atício Jogou muito na primeira etapa Nessa segunda etapa Estava isolado aqui Mas não teve muitas oportunidades Já cobrado o lance Saiu do goleiro Francisco Agora se ele catou Ele põe a bola Rapidamente Vai Chico Carregando os equipes Para o campo de ataque É o Santa Rita Com o Braulio Braulio Faz o lançamento Além para o jogador Rominho Ajeitou a tesoura O Santa no campo de ataque E bola chegando Chega rasgando Lá atrás do defensor Do Cassianos É escanteio Garotinho Escanteio Escanteio Para a equipe Do Santa Rita Que pressiona Quer Porque quer Ampliar seu placar Para tentar Classificação E o 11 Da equipe O 21 Da equipe Do Cassianos É o Guilherme Costa Pronto Guilherme Costa Olha a bola Jogando na área Que sobe Deu tapa Nela Lagoleirão Vitor Olha o rebote O rebote É do Santa Sim Chega Marcação Do Cassianos Tira de qualquer maneira Qual o número 21 é Guilherme O que? É o Guilherme Costa Guilherme Costa Entrando Na equipe Do Cassianos Sangue novo Olha o time Do Santa Rita Marca Pressão A bola cruzando Lá dentro Da área Se perdeu Para além de fundo É tiro de gol Garotinho Isso Tiro de reposição Para a equipe Do Cassianos Vai para a cobrança O arqueiro Vitor Bola que pertence Do time do Cassianos Futebol Clube O tempo passa Galera Vamos conferir Agora você internauta O tempo E placar De jogo Já estamos chegando Aos 30 minutos E bola rolando Da etapa final O placar do jogo Torcedor internauta Cassiano Futebol Clube Tem quanto Garotinho? O Cassiano Futebol Clube Tem 3 E a equipe Do Esporte Clube Santa Rita O Santa Rita O Santa Rita Tem 1 3 a 1 É o placar Que não interessa O Santa Que está dando Adeus A competição Atual Campeão Municipal 3 a 1 3 a 1 O placar Que sim Interessa Muito O time do Cassianos Que está assumindo A liderança Do grupo B Domina Felipe Vai carregando O Santa Para o campo de ataque Toca a bola Para o Braulio Braulio chega Ali domina Chega a marcação Para cima dele Ele limpa a jogada Vai carregando Vai arriscando Carimba O jogador adversário E ganha o tiro Lateral Garotinho Lateral Lateral Para a equipe Do Santa Rita O Hasley Na cobrança Já cobrado O tiro lateral Domina lá Camisa número 3 Neguinho Vai carregando Vai caminhando Com ela Tentou fazer O cruzamento Corte feito Aí Chico Pega o rebote Ajeita lá Para Felipe É o Santa No campo de ataque Felipe domina Chega a marcação Perdeu a bola Sai rasgando Ali atrás O defensor Do time do Cassianos Tenta sair jogando Tocando Aí duas equipes Com um jogador a menos Aí fica mais espaço Para jogar Dentro de campo Dentro das quatro Linhas Falta Para ambas As equipes Agora falta A marcada Falta Falta Para a equipe Do Cassianos Que vai mudar A equipe Do Santa Rita Vai mudar Mais um troca Troca Do Santa Rita Ali Visualizei O camisa Número 15 Entrando É o Kaique Duarte É isso É o 15 15 Do Santa Rita Saiu 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 da equipe O Santa Rita O Braulio E entra o 15 Kaique Duarte Pronto Troca Troca Já feito No time Do Santa Rita Que toca Que toca No seu setor De defesa Está atrás Do placar E tem toda A pressa do mundo Esse placar Não interessa Nada Chico domina Vai carregando O garotão Toca a bola A camisa Número 3 Wesley Ele recebe A volta A bola Agora O neguinho Deixa para o Chico Chico vai costurando Vai tocando Tentando furar O bloqueio Do tipo Do Cassianos Que marca Olha a bola Batida Para o gol Bateu Direto Para fora Arriscou De longa distância A equipe Do Santa Isso Tiro de meta Para a equipe Do Cassianos Após Uma bola Arriscada Pelo Kaique Duarte A equipe Do Santa Rita Ganhou Ali de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Cassianos Tiro de reposição Bora que pertence O Cassianos Futebol Clube Jogo emocionante E volta aqui Pelo Grupo B Do Campeonato Municipal Da Terra do Padre Duarte Uma total realização Da Prefeitura Municipal Da cidade de Joca Claudino É a gestão Que cuida da gente A gestão Que paga em dia O seu funcionalismo Público A administração Do excelentismo Prefeito Senhor Rinaldo Cibriano Vice Prefeito Otávio Neto Olha a bola Por elevação Tira de qualquer maneira Olha ali O defensor Dos Cassianos Aí tentando tirar A pelota Parou 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 Garotinho Falta Falta para a equipe Do Santa Rita O juizão em cima Marcou Vai para a cobrança Chico Vai chuveirar Na área Do goleiro Vitor Sempre ele O camisa número 8 Chico vai para a cobrança Está lá super concentrado O garotão Formando lá Muralha Humana A equipe do Cassiano Super Bowl Clube Chico Está ali de olho Lá dentro da área Agora se autorizado Ele lança a bola Corte de cabeça Contra a tranquilidade Pega lá o goleiro Vitor Olha o contra-ataque Do time do Cassiano Vem para o campo ofensivo Segura que eu quero ver Agora engatou a quinta É o Jean que vem com ela Vem carregando Chega a marcação Olha o Jean Parou Parou Falta marcada Garotinho Falta Falta É o Jean não Do Santa Rita É o Júnior Isso O Júnior comecei a infração Em cima do Wesley Essa garotada do Santa Rita Entrou E está botando fogo No jogo Domina lá O camisa número Meia 12 É Felipe Foi desarmado Olha a bola repicando Aqui não pode dar vacilo Vem a marcação Ali do Santa Rita A falta já está marcada Isso Falta O Júnior em cima Marcou Robinho foi lá Dominou E foi empurrado Mandou voltar ali A cobrança Isso Bola em jogo Para a equipe do Santa Rita Santa Rita Ele Caique Duarte Pega na pelota Arredonda lá Para o Chico Chico domina Espera chegar a marcação Pede alguém Para jogar com ele Ele sai jogando lá Com o camisa Com o seu parceiro Ali Vai para o campo de ataque O Felipe Recebeu de volta Novamente Devolve a bola Chega rasgando Lá atrás do defensor Do Cassianos É tiro Escanteio Para o Santa Rita No campo de ataque Isso Escanteio Para a equipe Do Santa Rita Vai para a cobrança Chico 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 Sempre ele Nas cobranças E bola parada Atenção Apenta o árbitro Autoriza Olha o Chico Joga a bola Lá dentro da área Deu tapa Nela Vitor Olha o rebote O rebote Vai lá O time do Cassianos Tenta sair jogando Tenta jogar Para o Lindo De lado É lateral Garotinho Arremesso manual Para a equipe Do Santa Rita Vai para a cobrança Não dá para ver Já cobrado É o Kaique Duarte Manda a bola Para o campo ofensivo De cabeça O corte feito E vem Cassianos Para o campo de ataque Aqui pela ala canhota Vem lá Faz o breco Garotão Fez o pediu falta O árbitro Não foi na dele Está valendo Quer jogo Vai lá neguinho Foi desarmado neguinho Ainda briga lá O Gerlândio Briga a equipe Do Santa Rita A falta Está marcada A bola de bola Falta Falta para a equipe Do Santa Rita Na ponta Da grande área Do Correão Vitor Vai levar Muito Mas muito Perigo Bom de bola Bola parada Bola que pertence O Esporte Clube Santa Rita Que precisa De um bom resultado Hoje Diz aí Só antes da cobrança Grupo B Praticamente Se terminar Dessa forma O grupo B Se define O Cassianos Vai para o primeiro lugar E o Barcelona Também Já pode se considerar Classificado Se continuar Dessa forma Mas ainda Fica o Barcelona Com um jogo a menos Para brigar Pelo primeiro lugar Do grupo Pronto Está aí Mas só que o jogo Não terminou Não terminou ainda O Santa Deu uma bola parada Está lá Preocupado Porque você confirma Daqui a pouco eu confirmo É bola parada Bola que pertence O time do Santa Rita Esporte Clube Santa Rita Chico vai para a bola Autoriza a cobrança Da bola do Chico Por sobre o gol Do goleirão Vitor Numa bela Cobrança Do camisa Oito Hein garoto Isso O Santa Rita Tem dois cobradores De falta E o Chico É deles Mas lá Quase acerta o alvo O Vitor A pós-segurança Voou Mas a bola Foi para fora Olha esse 15 Aí é de ingresso Ou é o Renan Ou o Ítalo Na equipe Do Cassiano Você confirma aí Com a equipe Vou pedir aí Para o Elias Para o Elias Vim aqui Me fornecer Essa informação Não é isso? Pronto Aula de Deus Manual Reperta o texto O time do Cassiano Futebol Clube Já cobrado Abraão vai para a disputa Da bola Levou melhor O time do Cassiano O time do Santa Rita Neguinho Vai com ela Olha Neguinho Com a bola Foi desarmada A bola se perdeu Lá para a linha de fundo Ganhou um tiro O escantanho Garotinho Isso É esquinalo Para a equipe Do Santa Rita Vai para a cobrança O número 15 Caique Duarte Isso Caique Duarte Caique Duarte Vai para a cobrança O garotão Autorizado A bola fechada Quem sabe de cabeça No rebate Ali deixa escapar Lá um jogador De Arlândia Vitor O goleirão Vai para dar o combate Só espera ela sair Ganhou um tiro De reposição Isso Tiro de reposição Para a equipe Do Cassiano No zaga na cobrança O goleirão Que ganha o Cassiano Por três tempos a um O tempo passa galera Já estamos chegando Aos 37 minutos E bola rolando Da etapa final O placar do jogo Repete aí garotão Cassiano No futebol clube Tem quando Cassiano E a equipe do esporte clube Santa Rita O Santa Rita tem um Três a um É o placar Olha o lançamento Olha o time do Cassiano Do Cassiano Ataque chega Ataque chega Ataque chega e o Zagueirão Toma ali Protege O camisa número 5 Vai lá o garotão Leva a bola para a linha de fundo Vai encarar a marcação O Kaique Gira para lá Para cá Chamou para dançar Ainda não consegue Furar o bloqueio Chega o marcador Do Cassiano Levou a melhora Distribui a jogada para a frente A sobra de bola aqui É do Chico Sempre no gigante O guerreiro Ali na equipe Do Santa Rita É arremesso manual A ser cobrado Já cobrado o tiro lateral É o Santa do campo De ataque valente Guerreiro Não se entrega A equipe do Santa Olha a bola cruzada Na área de cabeça O corte feito Lateral para a equipe Do Santa Rita Isso Lateral para a equipe Do Santa Rita Bola cobrada Vou de bola Só para atualizar Saiu Saiu o set Do Jean E entrou o 15 O Fabrício Pronto Pela equipe do Cassiano Fabrício Que já tomou O cartão amarelo Na equipe do Cassiano Cassiano Que vem cercando ali Olha a dividida De bola Levou a melhora O Wesley Para a sorte dele Levou a melhora Ele toca a bola com o Chico Abre jogada novamente O time do Santa Rita Vai para o campo de ataque Atenção galera Olha o Santa No campo ofensivo Chega ali a marcação Chico domina Vai cruzar lá dentro A bola desviada Espirrou Em cima do Abraão Lateral garoto Lateral Lateral Já efetuou a cobrança Bola cruzada na área Vitor Subiu lá em cima O goleirão Cai com a pelota Tem mãos A bola que pertence A equipe do Cassianos Cassianos Futebol Clube O tempo passa Torcedor Já estamos chegando Aos 40 minutos E bola rolando Da etapa final Iremos ficar por conta Vai cedo O Fabrício Camisa Número 15 Número 15 Número 15 garotão Já cobrado Abraão vai lá na bola A bola se perde Para ali de lado É lateral Agora para o Santa Rita Garotinho Isso É mais um lateral Para a equipe Do Santa Rita Foi para a cobrança Caique Silva Vai para a bola O jogador Chico está com a bola Fez o cruzamento Lá dentro Corte Feito de cabeça Olha o rebote Bola batida Em cima Do jogador Aniversário É pressão Do Santa Olha o Chico Agora fez o cruzamento Ajeitou de cabeça Tira de qualquer maneira A zaga Do time do Cassianos É mais um escanteio Garotinho Isso Escanteio Para a equipe Do Santa Rita Vou de bola Só para destacar Esse rapaz Esse 15 Da equipe Do Santa Rita Mas parece muito Com o futebol Do grande Serginho Olha a cidade do Iraúna O cara bate bem de esquerda Olha a bola Cruzando lá dentro Da área Vitor Pega o goleirão Do Cassianos Tenta sair jogando Rapidamente Não tem com quem jogar Conseguiu agora Sem encontrar Um companheiro Solta a bola rapidamente É o time do Cassianos Vem para o campo de ataque Lateral A ser cobrado Para a equipe do Santa Lateral Para o Chico A gente tem que ter Bola em jogo Arremesso manual Já cobrado O tempo passa Galera O jogo é bom Trabalhamos em nome Da Prefeitura Municipal Da cidade de Joca Claudino Gestão que cuida da gente É a gestão Que paga em dia O funcionalismo público Funcionário Funcionário público Já podendo trabalhar Confiante que no final do mês O dinheiro está na conta A administração De certeza O prefeito O senhor Vinaldo Cipriano O prefeito do esporte Da saúde Do futebol Vice-prefeito Otávio Neto Olha o time do Santa Olha Chico com ela Vai carregando o Chico Do que a bola rapidamente Pro seu parceiro É o Santa Rita Que tem toda a pressa Do mundo Vem a marcação Do Cassianos Olha a bola Jogando a bola Cruzando lá dentro Da área Se perde Para ali de fundo Tiro de reposição Garotinho Isso Tiro de meta Para a equipe Do Cassianos Vai para a cobrança O arqueiro Vitor É tiro de reposição Estamos aí já Nos acréscimos do jogo Minutos finais Desse jogão de bola Entre Cassianos Futebol Clube Versus Esporte Clube Santa Rita Que está dando a Deus A competição Se o placar terminar assim E o Cassianos Está na liderança Do grupo B Hein garoto Isso O Cassianos Que vai dormir na liderança Vai passar A equipe do Marcelo Jogar o seu último jogo Está no ataque A equipe do Cassianos O Reginaldo Eu fazendo aqui Uma retrospectiva Do que aconteceu No campeonato principal O ano passado A equipe de Cassianos Eliminou A equipe Aliás A equipe de Santa Rita Eliminou o Cassianos Os pênaltis O ano passado É isso Para você ver Que o jogo É decidido Nas quatro linhas E nem sempre A história se repete Olha a bola Para a equipe do Santa A bola batida Bateu para fora Chegou lá Com precisão O atacante Da equipe do Santa Rita Fez tudo certinho A bola não entrou A bola se perdeu Para a linha de fundo Tiro de reposição E a boa Observação Aqui do Marcial Costa O nosso diretor Da Rádio Esperança FM 87,9 Lá da cidade De Água Nova No nosso grande estado No Rio Grande do Norte Tiro de reposição Para a equipe O Cassianos Vitor Vai para a dobrança Bola em jogo Domina ali Robinho Acabou sendo desarmado O jogador João Pedro Com a bola Toca Tocou mal A bola se perdeu A bola sobra Lá para o Chico Chico com ela Vai lá O Santa Renda para o campo de ataque Valente Guerreira Não se entrega A equipe do Santa Chega a marcação Do Cassianos Também Jogando ali O que pode O que não pode A saga Da equipe do Cassianos Se manda de qualquer maneira A bola se perde Para a linha de lado É lateral Garotinho Lateral Lateral para a equipe Do Santa Rita Foi para a cobrança Caíque Silva Minutos Finais Ou segundos Para terminar A partida Olha o Santa Rita No campo de ataque Acabou O canto Garotão Um torcedor Aqui de cabisbaixo Torcedor Inicentivando A equipe do Santa Está difícil Está dando adeus A competição O atual Campeão Municipal Garotinho Isso Corre-se para cá E acabou Acabou o jogo Ah Pinta o árbitro Termina Segunda Ecaba Final de jogo Três Para a equipe do Cassianos Vão para a equipe Do Santa Rita Está dando adeus A competição O atual Campeão Municipal Garotinho É a festa Do futebol Amador Aqui na Terra do Padre Duarte E fica assim Bom de bola Grupo A Montanhas E primeiro de maio Grupo B Grupo B Passaram Bau Passaram Passaram 10 Pira Passaram B Casa Ave Passaram o 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 mas é isso é eu acho que tudo toda era se acaba isso a gente vê nos times profissionais mas pra tudo tem recomeço exemplo foi o Real Madrid que passou de 2002 até 2014 para voltar ao cenário do futebol europeu ganhando liga dos campeões ganhando tudo a mesma coisa aí gente a gente estreou mal hoje infelizmente também é porque tinha que ser assim Santa Rita de Cássia Deus quis que fosse assim ó existe uma coisa chamada reciprocidade hoje você tá em cima amanhã você tá embaixo a roda girou o ano passado a gente tirou ele nos pênaltis e quem tava comemorando era a nossa torcida hoje foi o contrário mas não é por causa disso que a gente vai baixar a cabeça o time vai acabar não isso aqui é uma família é diferente de time é diferente de equipe equipe acabou beleza próximo ano nós vamos estar de novo aqui porque é uma família se ganha ganha todo mundo se perde perde todo mundo como eu falei desde o início infelizmente Santa Rita de Cássia Deus não queria que a gente passasse a próxima fase que a gente foi e aconteceu aconteceu pra gente também se alertar pra próximo ano que tem que focar mais se dedicar mais alguma coisa faltou talvez faltou força de vontade faltou mais interesse faltou sorte porque faltou sorte principalmente naquela segunda bola de gerente se aquela bola entra era outro jogo mas infelizmente nada dava certo nada aconteceu eu como tô com vocês desde 2019 quero agradecer como agradeci na vitória agradeço na derrota e saiba Daniel saiba João Robinho toda a comissão da Santa Rita e principalmente essa torcida linda que é a Santa Rita eu tô pronto e preparado toda hora pra dar com vocês não vai ser a derrota que vai tirar a gente daqui não e nem vai tirar o brilho porque essa equipa aqui não é uma equipe aqui é uma família mais alguém vai falar? vou fechar quem quiser falar aproveita aí essa é a hora bora bora vai ó gente é primeiramente pedir desculpa a vocês por não ter dado mais me preparei 15 dias pra jogar esse jogo não pude estar na estreia ajudar me preparei 15 dias tava bem fisicamente mas a minha cabeça tá um bolo minha cabeça tá um bolo pesada parecendo que tá 3kg essa semana foi sofrida pra mim eu perdi uma avó uma avó que me criou praticamente era uma mãe minha era uma mãe minha eu sei que ela tá no céu junto com Deus sei que tá no céu e eu sei por santa rita de caça que não era pra gente ganhar hoje porque não era como charlie me falou naquele ano era sim pra gente ganhar eles ganharem empataram o jogo praticamente perdido deles eles empataram e nós ganhamos nos pênis o mérito que tinha que ganhar era eles mas quem ganhou foi nós porque santa rita quis e eu não posso dizer até a final que foi emocionante tá entendendo gente é assim eu quero pedir desculpa e agradecer a toda a torcida e a todo jogador que fez e faz parte da santa rita porque como daniel diz vestiu a camisa da santa rita não é simplesmente um jogador é um membro da família não é assim daniel é um membro da família eu aposto que quem não pode tá nesse ano com a gente tá torcendo por a gente isso eu tenho certeza a palavra é só gratidão e dizer a vocês todos obrigado entendeu? alguém da torcida? 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 então a gente quer parabenizar cada jogador que entrou dentro de campo porque nossa oração é por santa rita de cássia para que cada um jogador de santa rita viste a sua camisa entre campo mas que nem se machuque nem machuque ninguém porque apenas um jogo no outro dia todo mundo tá igual todo mundo é família as nossas orações são essas e cada um que deu seu sangue que veio infelizmente como gerland colocou não era pra santa rita desde o primeiro momento mas vocês vestiram a camisa e disseram vamos competir nós somos uma família ganhando ou perdendo a gente sabe que jogo é arriscar não é assim? então vocês vieram arriscar não foi dessa vez mas cada um parabéns e nós continuamos sendo família santa rita ganhando ou perdendo estamos juntos parabéns mais alguém vai mais alguém quer falar ainda tá em aberto ainda Braulio? ó Braulio ó segura aí primeiramente agradecer a todos uma boa noite agradecer o convite infelizmente não foi o desejado e como a gente quis como o Charles falou né e todos falaram aqui não era da nossa vontade né foi da vontade de Deus Deus não quis que a gente passasse é muito ruim pra você que joga e pra você que vem vem de fora como reforço a gente não dá alegria pra essa torcida maravilhosa é muito ruim a gente sai deixa nossos familiares lá também um pouco aflito porque a estrada não é boa e eu faço que nem agora que nem já não é aqui também só Deus sabe porque não tá sendo fácil pra mim também só que dentro de campo a gente tenta dar o melhor eu tô vou até falar também que é assim pra passar também um pouco eu tô com meu avô enfermo meu pai ontem um milagre de Deus tá vivo é eu só tenho que agradecer a Deus por ele tá vivo eu até comentei com o Charles hoje quando eu ia acabando esperando o homem pra vir ele tomou um remédio lá e cara eu não eu nunca vi aquilo na minha vida não eu pensei que ele ia partir mesmo hoje porque ele ficou um eu não sei explicar aqui pra vocês e não é fácil vim eu vim não é eu quero deixar também bem claro a todos e a todos que ajudam direto e indiretamente a gente vem não é pelo dinheiro mas sim pela pela família que vocês são que é forte é lindo é lindo demais jogar nesse time aqui é mas eu hoje eu quase eu não vinha porque só Deus sabe eu pensei que meu pai ia partir hoje e não é fácil entrar dentro de campo e mudar jogo mudar pra jogo pra a vida que você vem você não é computador pra mudar mas mesmo assim a gente vem lá de fora a gente vem pra honrar a camisa a gente vem pra dar nosso melhor mas infelizmente não foi a vontade da gente né foi a de Deus e Deus não quis eu quero aqui agradecer a todos a todos do time essa torcida maravilhosa que eu nunca joguei assim eu já joguei em todos mas nunca vi uma torcida maravilhosa apoiar na derrota na vitória em todos os momentos só tenho aqui que dizer que eu aqui em nome de Romin também que a gente vai a palavra também é gratidão mas o que eu deixo aqui eu peço mil desculpas pela gente tentar e não conseguir mas falta de dentro de campo aqui vontade empenho até outro minuto até a gente sair não faltou não eu quero agradecer também a você pela oportunidade e a todos que nos apoiaram é isso aí minha palavra se vão falar se vão tem uma palavra pessoal então vamos lá pessoal vamos fechar né vamos encerrar não vou comer não porque eu não gosto de ficar dando as costas as pessoas não acho que aqui dá pra todo mundo ouvir dá pra todo mundo entender vamos lá pessoal só passando alguma coisa pra vocês tudo que a gente faz é planejado sabe a gente tem um planejamento a gente sempre tem um planejamento quando eu tomo a frente de uma coisa acho que vocês sabem como é como é como eu se planejo antes de iniciar um trabalho sempre tem Charles ao meu lado fui a primeira vez que tá fazendo parte da comissão né é no início era eu Bruno Charles depois ficou eu Bruno e Charles de novo aí depois teve alguns entregantes Joles é Aloysio é Gildomar Gerismar alguns que já passaram sabe e a gente sempre se planeja a gente sempre tem um planejamento e o planejamento pessoal a gente faz o planejamento pra dar certo mas infelizmente as vezes não dá não dá certo é um planejamento é que nem você faz um planejamento de ir lá no Iraúna sacar o dinheiro e quando chega lá a lotérica tá fechada você volta pra trás isso é um planejamento entendeu isso é um planejamento você montar uma equipe tentar treinar essa equipe onde a nossa equipe é muito forte defensivamente e nesse planejamento a gente não conseguiu treinar principalmente a parte defensiva mas não era porque os atletas não queriam não era porque muitos muitos aqui passou por problema o Silvan passou na parte defensiva Neguinho também sentiu problema de lesão o Anderson a maioria Robinho também ainda sentiu lesão também o João também sentiu entendeu era uma parte muito desfalcada a nossa parte defensiva onde a gente treinou treinou mas os treinos que a gente deu a gente não treinou nenhuma vez aquela formação que a gente sempre gostava sim outro desfalco que a gente teve na parte defensiva que foi o de Geovane que foi embora também pra São Paulo desfalcou muito a nossa equipe era um cara que dava muita segurança na frente da nossa equipe e as coisas é assim pessoal as vezes você faz um planejamento e não dá certo infelizmente esse ano não deu certo não deu certo foi um planejamento que a gente fez e não deu agradecer os meninos aí que a gente gostou do futebol deles lá no campeonato de Poço Danta jogaram demais a gente gostou Braulio e Rominho a gente avaliou eles acompanhou três jogos deles lá em Poço Danta e os caras vieram e os caras eram de grupo os caras deram o máximo aí que nem o Braulio falou aí que deu o máximo mas infelizmente a coisa acontece que nem eu falei lá no início eu falei lá no início na fala lá eu disse que a gente tinha um propósito hoje e o propósito da gente era a vitória mas o propósito não é meu e nem é de vocês não é o propósito de Deus e ele não quis que a gente ganhasse hoje ele não quis que a gente ganhasse hoje então a gente tem que agradecer também a gente não vai baixar a cabeça aqui não porque nós perdemos não foi pros Cacias não nós perdemos pra nós mesmo e quando a gente perde pra nós mesmo a gente se levanta ergue a cabeça e vamos se preparar pro próximo ano que esse campeonato acabou hoje acabou não ainda tem uma partida ainda pra nós acabou e não tem mais chance de classificação mas o próximo ano tem de novo e eu espero que todos estejam aqui presentes todos o próximo ano e nós vamos se preparar de novo e se o propósito de Deus for a vitória a gente vai atrás e se não for também é a vida que segue porque ninguém vive só de vitória procure quem vive só de vitória o político perde o futebol perde todo mundo perto você perto também então é isso aí erguer a cabeça e continuar no nosso objetivo que é manter essa família de pé entendeu é manter a família de pé porque a gente agradece a todos os patrocinadores que no primeiro jogo deu uma força muito grande a gente e também não deixou também veio pro segundo também nos ajudou entendeu a gente tem que agradecer agradecer também não esquecendo a nossa família a torcida muito forte que nos apoia tanto na vitória como na derrota tá aqui até agora esperando e escutando o que a gente tá falando porque a torcida que dá as costas pro time não é torcedor não é torcedor torcedor é aquele que tá na vitória e na derrota e por isso que Gerlândia falou todos falam e todo mundo sente no coração que aqui é uma família e a família tá formada e juntos somos mais fortes e vamos até o final obrigado agora vamos fazer a nossa oração pra todo mundo escutar e agora vamos agradecer a Deus a Santa Rita de Castro infelizmente o nosso objetivo não foi alcançado mas nós temos que agradecer por ter saído todo mundo inteiro não saiu ninguém lesionado e foi um jogo bonito de se ver entendeu infelizmente a vida é assim mas nós vamos continuar até o final em busca do nosso objetivo que é o TRI não é o TETRA se não vem esse ano vamos trabalhar pra vir o próximo ano e assim é a vida vamos lá vai nós que estamos no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso rei seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu com o nosso caráter de Deus perdoar as nossas ofensas assim como nós perdonamos aqueles que são felizes não deixeis cair a sensação mais de mais do mal amém Ave Maria cheia de graça e do amor felizes os olhos e as mulheres felizes é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém agora até o final até o final até o final um por dois dois por um dois por um um, dois, três Santa Maria beleza entrevista, entrevista رة feira que você um um meio é um 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 afirma troca a favor o o o Ei, filha. Ei, filha. Ei, filha. Fala, filha. Chega. Fala aí, filha. Já tá ligado três? Meu Deus. Ou na pé? Ainda é perto? Fala aí, filha. Deixa eu te dar uma palavrinha aqui, filha. Fala. Agradeço, filha. Fala. Pedida foi pro céu. Mas Samuel falou assim. Gelante, passa um copo a Pedida. E Gelante fez. Aí. Pronto. Bem, gente. Mais uma vez eu estou aqui pra agradecer por fazer parte dessa família e dizer a todos os torcedores que a gente tá sem chão. a gente, infelizmente, pede muito desculpa. A gente tentou pra gente dar uma vitória pra essa grande torcida que é uma família de Santa Rita. Mas, infelizmente, Deus não quis. Como disse, Rita de Castro tinha um propósito pra gente. Defendendo o título já há três títulos seguidos, há três anos seguidos. Mas aí não teve como. A gente defendeu até o que deu. A gente tentou de várias formas. Tentamos, tentamos. Usamos todos o que tinha de melhor. Mas, infelizmente, a gente teve muitas perdas. Alguns jogadores foram pra São Paulo. Outros jogadores vinham de contusões. A gente tentou com todas as peças que tinha. Mas, infelizmente, não deu. A gente, mais uma vez, estou aqui pra pedir desculpa pra vocês. Como no último jogo, eu falei que a gente ia trabalhar forte pra dar vitória a vocês. Mas, infelizmente, lá de cima não quis. Mas que esse time não vai desmanchar. Porque, como os meninos todos estiveram aqui nesse centro, falaram que aqui é uma família de Santa Rita. Eu tenho muito a agradecer a eles por ter me aceitado lá de braços abertos e fazer parte dessa comissão. Que realmente você sente o calor. Você sente no coração. E você, às vezes, dá até vontade de chorar por ter perdido esse jogo. E a gente, infelizmente, estamos se despedindo hoje do campeonato. Do campeonato. Mas não desistindo de continuar pelo tetracampeonato. Esse ano, infelizmente, não deu. Mas a gente vai continuar com a equipe formada. Eu cheguei em Santa Rita agora. Estou junto com eles. E vou ficar lá pra dar força e manter esse time. E qualquer coisa, a gente vai também colocar em outras competições fora do município de Joca. Essa equipe não vai acabar. Ela vai se manter. Eu vou estar lá junto com eles em Santa Rita. Pra manter essa equipe junto com o Daniel. Eu gostei muito de estar lá. Mas, infelizmente, a gente começou um projeto no início. A gente errou em alguns passos. A gente pede desculpas. Que nem sempre, nem todos os projetos a gente pensa de um jeito. A gente tenta. Mas, infelizmente, a gente não tinha as peças que a gente precisava pra conseguir nosso objetivo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos os jogadores por ter dado o seu melhor dentro do que a gente tinha de plantel. Infelizmente, a gente tentou de todas as maneiras. Mexendo de todas as formas. Mas, não deu. Mais uma vez, estou aqui pra pedir desculpa ao torcedor. E agradeço muito por ter me recebido de braços abertos. A gente peca. A gente pensa de um jeito. Vai de outro. Bota uma peça de outro. De outro. Tem uns treinamentos que nem sempre vai comparecer todo em campos. por não querer. Por estar machucado. Às vezes, com problema familiar. Como o Gerlândio mesmo falou aqui em campo, quando terminou o jogo, eu quase chorei. Acabei de perder uma vó antes. Mas, agradeço a ele. Está de parabéns por ter feito um gol hoje. A gente tinha muitos jogadores. Infelizmente, eu peço ao torcedor que entendam. Porque, assim, na vida, a gente perde e ganha. Todos nós queríamos ganhar. Mais do que ninguém, os jogadores e nós da comissão queriam ganhar. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu dar essa vitória. Eu só liguei para vocês hoje. Mas, tudo bem. Os outros também ganharam. Mereceram. Eles jogaram bem. Foram melhor do que a gente na partida. A bola nossa não quis entrar. Eles foram melhor. E, assim, como se diz. Estão de parabéns. Eles mereceram a vitória. Como a gente não alcançou, a gente também tem que perder e ganhar. E tem que aceitar. Não adianta a gente persistir por ambos. Porque, realmente, eles foram melhor do que a gente. Aí, eu só tenho a agradecer a todos. E a gente pede desculpas mais uma vez. Boa. Será que vale mais? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.